A BEAD, a CTBR, a CTBR, a BEAD, dizer obrigada por estarem aqui para nos ajudar a discutir esse tema e convidar as meninas para a mesa, vou convidar a Mônica Andrés, vou convidar a Adriana Carvalho e a Daniela Guedes, que estão aí no programa, como as nossas professoras hoje sobre a advocacy, já que isso é recomendado que a gente faça e aprenda com eles. Eu sempre tenho esperanças, mesmo na terceira idade, então quero que a gente não perca o foco e queria também debater bastante, depois queria que a gente ficasse para o debate. Eu sei que é sexta-feira, que todo mundo tem coisa para fazer, principalmente a família, mas eu queria convidar vocês para ficarem até o final, para a gente pensar nas nossas coisas e poder trocar ideias com as meninas aqui, que têm uma experiência muito maior que a maioria de nós aqui nessa sala. Tá bom? Então, bom trabalho à tarde, eu já vou passar a palavra para a Adriana, não, primeiro para a Mônica, que vai falar um pouquinho da CTBR e que depois passa para a frente. Obrigada. Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui e dizer para a Ana Cecília que para a gente é não só um prazer, mas uma honra participar desse evento. muito, ela falou muito de aprender conosco, mas na verdade eu acho que é uma troca, nós também aprendemos bastante com a BEAD, é uma parceria que eu acho que tem ficado cada vez mais forte, né, e só tende a beneficiar as duas áreas, as duas organizações, porque de fato cada uma delas já tem alguma experiência para trocar, para dividir e hoje nós estamos aqui com essa intenção também, né, dividir um pouco com vocês da experiência que a ACT vem desenvolvendo e convidar vocês também a participar ativamente, né, dessa parceria, trocando ideias, debatendo, não só hoje, mas em eventos futuros também. Então, é uma grande honra, obrigada em nome da equipe da ACT. Só para falar rapidamente, a ACT Aliança de Controle do Tabagismo é uma ONG, uma organização não governamental, que atua em São Paulo, no Rio, com representantes também em Brasília, mas tem uma representatividade nacional na medida em que a gente trabalha enquanto rede, né, então nós temos várias organizações, seja da área da saúde, seja da área do direito, educação, meio ambiente, gênero, que são membros dessa rede, né, e nós então trocamos aí muitas ideias e experiências também com todos os membros da rede, convidamos vocês, quem tiver interesse a participar, né, entrar no nosso site, conhecer, se cadastrar, é gratuito, porque isso só vai fortalecer a causa, né, e nós trabalhamos então especialmente para que a sociedade civil se fortaleça, né, na discussão e na implementação de políticas públicas de controle do tabaco no Brasil, e também monitoramos e estimulamos, acompanhamos a implementação do tratado internacional sobre esse tema, chamado Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Ao longo das apresentações, acho que vocês vão conhecer um pouco mais do trabalho da ACT, mas inicialmente era só isso que eu queria dizer, né, e apresentar um pouco a organização para vocês, da qual eu, a Adriana e a Dani, Daniela Guedes, fazemos parte, tá, então agora eu vou passar a palavra para a Adriana, que daí se apresenta, ela é coordenadora jurídica da ACT e vai apresentar um pouquinho sobre a advocacia no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Boa tarde a todos e todas, acho que eu vou levantar para fazer... Boa tarde a todas e todas, vou falar sobre advocacia, políticas públicas, e vou dar um pouco, algumas informações sobre os poderes legislativo, executivo e judiciário, como trabalhar o advocacia nessas esferas do poder público. Bom, falando primeiramente um pouco sobre o advocacy, a gente tem várias formas de participação política, então a gente sabe que tem a participação por meio do voto, que é a democracia direta, né, a participação direta, desculpa, direta, porque a gente vota, né, o voto é direto, mas é uma democracia representativa, então nós escolhemos pessoas que vão nos representar nos poderes executivo e legislativo. Só que as promessas eleitorais que são feitas, depois elas precisam ser, né, executadas, cumpridas e fiscalizadas. Então é aí que entra a democracia, a chamada democracia participativa. Então vai além do voto, então é exercido o direito de voto, mas durante os quatro anos de mandato, a sociedade civil tem essa possibilidade de exercer a democracia participativa. Existem alguns canais, eu vou ao longo da apresentação citar alguns deles. Os gestores públicos, eles devem atuar em conformidade com o interesse público, então é uma premissa que deve ser sempre observada. Há, portanto, uma necessidade de controle social por parte da sociedade civil, e isso vai demandar uma transparência perante a sociedade. É crescente a necessidade de aperfeiçoamento e profissionalização das instituições estatais e a melhoria do desempenho de programas e políticas públicas. Aí eu trouxe aqui rapidamente uma definição de políticas públicas, né, que seriam programas ou conjuntos de ações, decisões, metas e planos que os governos, seja em nível federal, estadual ou municipal, usam para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. E a sociedade civil pode e deve contribuir para a implementação dessas políticas públicas. A sociedade civil organizada, mesmo a sociedade civil de uma maneira geral, ela tem expertise, ela é especial, né, então temos médicos, temos advogados, temos entidades que trabalham com álcool, entidades que trabalham com publicidade infantil, ou seja, a sociedade civil, ela traz a sua especialidade para contribuir com o poder público na elaboração e implementação das políticas públicas. O governo, ele, existem muitos temas de interesse público, então o governo não tem como se especializar em todos eles. Então a sociedade civil vem nesse sentido de contribuir, de complementar o trabalho do poder público. As demandas da sociedade civil, elas podem ser apresentadas por meio da sociedade civil organizada, que são sindicatos, entidades de representação empresarial, de classe, associações não governamentais, e o interesse público sempre vai refletir as demandas e expectativas da sociedade, e se forma a partir da atuação de diversos grupos. Bom, nesse contexto, vem uma palavra que tem sido utilizada, cada vez mais utilizada no Brasil, né, que é o advocacy, o advocacy, é um conceito importado, ou seja, uma palavra inglesa, né, da língua inglesa, não tem uma tradução exata para português. Até uma época eu achei e falei, ah, eu acho que é só para traduzir para a advocacia, porque alguns textos da literatura de pesquisas aqui no Brasil utilizam como advocacia. Mas aí a gente, vendo também a literatura que fala sobre advocacy, na verdade, assim, isso aqui é bem, só para esclarecer aqui, por que que se usa o advocacy e não a advocacia, por exemplo, um termo em português. Porque se a gente procurar dicionário, dicionário brasileiro, o que que é advocacia é, além da representação no poder judiciário, né, em ações, existe também a defesa, a definição, defesa com razões e argumentos. E o advocacy, ele tem um conceito mais amplo, né, ele vem como apoio público para, ou recomendação de causa específica ou política. Então é um conceito mais amplo, e por isso ele permite diversas interpretações. Na hora, quando a gente vai ver na literatura a definição de advocacy, são várias definições que são utilizadas, mas elas têm um, vamos dizer assim, um denominador comum. Mas também, só voltando um pouquinho para a questão de advocacia, o advocacy, claro, quando vários textos que se usam esse termo advocacia, é no sentido de advocacy, então é mais aqui para esclarecer a questão da definição. O advocacy, então, né, em resumo, eu acho que é o ato de identificar, adotar e promover uma causa. Esforço para moldar a percepção pública e conseguir, ou conseguir alguma mudança. O advocacy em políticas públicas, porque o advocacy não é só para políticas públicas, é uma forma específica de advocacy que busca influenciar a decisão de governos a favor de um interesse coletivo. É a realização de ações para a defesa de uma causa, uma ideia, uma proposta de interesse público, e também pode levar a influenciar a elaboração e aprovação de leis e políticas. É o realização de ações para conscientizar e mobilizar a população, formadores de opinião, capacitar agentes transformadores e cobrar e fomentar a atuação do poder público. Está um pouco teórico, mas ao longo das apresentações a gente vai começar a entender, né, como são, quais são exemplos de ações de advocacy. Pode envolver mudança de paradigma, envolve atuação planejada e estratégica para se alcançar os resultados pretendidos, e essas ações estratégicas, elas podem se realizar nos poderes legislativo, executivo, no judiciário, ministério público, com uso da mídia, da sociedade, etc. Tem a palavra também inglesa que já entrou para o nosso vocabulário, que é o lobby ou lobbying, né, que no Brasil ele tem uma conotação negativa, porque na verdade ela tem historicamente sendo realizada, vem sendo realizada por grupos que têm interesses econômicos, para fins que não são aqueles de interesse público. Mas isso eu entendo que acontece, primeiro porque não tem uma lei que regulamente a atividade do lobby. Então, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma lei que regulamenta o lobby. O lobby pode ser realizado lá por pessoa física, por organizações da sociedade civil, por empresas, só que tem todo uma, você tem que se cadastrar, existe um cadastro das empresas, associações que fazem lobby, então eles conseguem ver naquela política pública que está sendo discutida, quais os grupos que estão e que têm interesse. Acho isso muito interessante porque traz uma transparência para o debate, né, porque muitas vezes a gente vai no Congresso Nacional defender determinada lei, mas a gente não sabe quem que está ali, porque é muito escuso, é muito obscuro, na verdade, a gente não sabe quem que está se opondo, que associações, que empresas que estão se manifestando contrariamente. Então isso também traz uma transparência. Existem projetos de lei para regulamentar a atividade do lobby do Brasil, mas por hora não tem, então daí que vem também esse conceito negativo. Mas o lobby, ele é uma forma específica de advocacy, né, no sentido de influenciar políticas públicas e legislação. E aí ele pode ser feito por indivíduos, setores econômicos, empresas, a sociedade civil organizada para advocacy também. Aí alguns exemplos, né, de tipos de advocacy. Então a gente tem um advocacy direto, ele visa influenciar diretamente tomadores de decisão por meio de ações e mobilização para pressão. Então é uma carta, é um abaixo assinado, é uma ligação, é uma reunião, um pedido de reunião de audiência, né, o uso de mídia de massa, uma campanha que se coloca na televisão, por meio de redes sociais, protestos. Então um exemplo clássico, eu acho que dá para todo mundo entender um pouco do que seria o... As pedições públicas por meio, por exemplo, da plataforma do Change, aqui do change.org, tem o Avas também. Então as pessoas levam suas causas, abrem uma petição pública, e é uma forma de você disseminar a sua causa, né, também, e você vai angariar assinaturas para, depois com elas, pressionar governantes ou deputados, senadores, enfim. A Daniela, na apresentação, vai falar um pouquinho sobre essas plataformas. O advocacy indireto, ele visa construir o apoio da opinião pública. Então há, por exemplo, há um tempo atrás, antes da questão da lei antifumo em São Paulo, não se falava tanto sobre o fumo passivo. trouxe o assunto para a mídia, para trazer essa, fortalecer a informação para a população e conscientizar, fortalecer a opinião pública. Então eu faço pesquisa de opinião, eu uso campanhas, eu uso mídia de massa, redes sociais novamente, o trabalho em rede. Então um exemplo que eu trouxe aqui é o caso do Instituto Alana, que ele trabalha, não sei se vocês conhecem, eles trabalham, tem um projeto de criança em consumo e tem uma atividade voltada para a proibição da publicidade para a criança. Então na época que estava um projeto de lei aqui em São Paulo sobre a restrição da publicidade, eles fizeram uma pesquisa e viram que 73% dos pais em São Paulo aprovam a restrição da publicidade de alimentos não saudáveis nesses horários. E aí com isso, isso é uma informação importante para pressionar os deputados, senadores e o Poder Executivo para aprovar uma lei que mostra o apoio da população. Ainda na linha do advocacy indireto, também é interessante usar documentário e pesquisas de advocacy, visando construir uma consciência coletiva, mudar paradigmas e pode favorecer uma tomada de decisão. Bom, um exemplo que eu vou trazer para vocês é o seguinte, a gente, a CT realizou em 2012 uma pesquisa sobre o custo do tabagismo para a saúde no Brasil. Então porque sempre se falou que, assim, o senso comum e muito reforçado pela indústria do tabaco, que, ah, mas são empresas que recolhem muitos impostos já, então, afinal de contas, tudo bem, né, meio que utilizando esse argumento para justificar a atividade econômica. A gente fez uma pesquisa em 2011 com uma pesquisadora da Fiocruz, que revelou o seguinte, que o que a indústria recolhe é três vezes menos do que se gasta com somente 15 doenças tabaco-relacionadas no tratamento dessas doenças. Hoje a gente sabe que são mais de 50 doenças tabaco-relacionadas. Então essa pesquisa, ela desmistifica essa questão da alta tributação da indústria do tabaco e também a gente tem utilizado para reforçar políticas públicas. Bom, esse é um exemplo de advocacia indireta, porque, na verdade, o que a gente está fazendo com esse, qual é o contexto que se insere esse documentário? Hoje, até hoje, no Brasil, nenhuma vítima do tabagismo foi indenizada pelos danos causados pelo cigarro. A indústria nunca pagou uma indenização por doenças e por morte desses consumidores. Então, a ideia, e isso também a gente vê no senso comum, muitas vezes as pessoas culpabilizam o fumante. Ah, ele fumou porque quis, então agora ele tem que arcar com os custos de ter perdido uma perna. Então, esse documentário, ele vem para tentar mudar esse paradigma que existe na sociedade e também provocar, vamos dizer assim, o judiciário para essa questão que existe hoje, né? Então, ele não é um instrumento, a gente, o advocacia é para, aqui, com esse documentário, é para melhorar, favorecer o contexto para que as vítimas em ações judiciais sejam indenizadas. Então, o documentário, ele está, tem um site que chama 2peso2medidas.org.br, ele está disponível, são só 26 minutos e eu convido todos vocês a assistirem. Bom, ainda como advocacy direto, a importância do trabalho em rede, a Daniela vai falar sobre isso na apresentação dela, mas aqui eu trago o exemplo da rede ACT, que é o trabalho em rede, como a Mônica também mencionou, para fortalecer as ações, no caso aqui, de controle do tabagismo. Qualquer pessoa pode realizar advocacy, qualquer pessoa ou instituição que vise influenciar a elaboração de leis, políticas públicas, decisão de alocação de recursos orçamentários, aí a gente está falando de cidadãos, ONGs, próprio Ministério Público, associações profissionais, como a OAB, e há temas que envolvem a necessidade de pessoas de diversos setores. Então, por exemplo, o controle do tabagismo é um tema que demanda atuação de psicólogos, de médicos, enfermeiros, assistentes sociais da área da saúde, mas também da área jurídica, também da área de economia, afinal de contas, quando a gente fala de tributação de cigarros, de tabaco, demanda um conhecimento especializado sobre o tema. E também a área de comunicação, que é muito importante para a comunicação da causa. Aqui é um exemplo, né, para mostrar assim, que como qualquer pessoa que tenha um interesse pode realizar advocacy. Então, um grupo de mães usou a rede social para defender a amamentação dos filhos. Então, esse exemplo específico é um grupo de mães que se mobilizou para fazer a amamentação em lugares públicos, e essa mesma matéria, ela vai falar das mães, um grupo de mães de crianças alérgicas, criou um grupo, uma campanha que chama-se Põe no Rótulo, porque muitos ingredientes que causam alergia não estão identificados ali no rótulo. Então, um grupo de mães se mobilizou, criou essa campanha, e, muito interessante, se fortaleceu essa campanha quando ela obteve o apoio do IDEC. Então, alimentos alergênicos, o IDEC apoia a regulamentação da regulagem. Então, para mostrar como um grupo de mães se mobilizou, criou uma campanha, conseguiu o apoio do IDEC, e aí está crescendo a divulgação dessa causa. Já tiveram reuniões da Anvisa, que a gente tem conhecimento, então, enfim, alguma coisa deve acontecer em breve. Aqui eu vou falar rapidamente, a Constituição Federal ampliou os direitos de cidadania, como eu falei, a democracia representativa, participativa, trouxe também o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Aqui eu vou me ater só aos projetos de lei de iniciativa popular. Então, eu vou pular alguns slides aqui, que eu já tinha até deletado. Bom, o projeto de lei de iniciativa popular ocorre quando? Um grupo de pessoas tem uma determinada causa e quer que se torne uma lei. Normalmente, esse recurso é utilizado quando são temas que a gente acha difícil que saia do próprio Congresso Nacional. Então, um exemplo clássico e bem recente é a ficha limpa. Então, foram gariadas diversas assinaturas para que fosse apresentado um projeto de lei para restrições aí no processo eleitoral. Só que acontece que não é um projeto, ainda que seja bacana, porque envolve a participação da sociedade civil, ele é muito difícil de ser executado porque ele demanda, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, que hoje é cerca de 1 milhão e 300 mil assinaturas. distribuída por pelo menos 5 estados, com não menos de 3 décimos por cento dos eleitores. Quer dizer, são várias exigências que dificultam na prática a realização. E aí dificulta mais ainda na hora que entra no Congresso Nacional para realmente contar ali pelos eleitores e identificar que se são eleitores mesmo. Mas, no caso da ficha limpa e de vários outros projetos que já foram propostos, quando chega no Congresso Nacional, um grupo de deputados ou todos os partidos apresentam um projeto e aí ele segue a tramitação. Também uma forma de participação, de democracia participativa são os conselhos de cidadania. Então, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho de Defesa das... Então, rapidamente, só para mencionar, a sociedade civil organizada, elas podem fazer parte desses conselhos. Aí eles têm diversas atuações, né? Muitos são deliberativos, outros são consultivos. Às vezes, a gente nem faz... uma entidade não faz parte do conselho, mas ela consegue obter algumas moções de apoio, como é o caso, por exemplo, do Conselho Nacional de Saúde, porque a CT, ela só se tornou membro em 2012. Antes disso, a gente conseguiu uma moção de apoio por causa de um parceiro nosso, que fazia parte do conselho na época e levou esse tema para debate e dali saiu uma moção de apoio, na época era para a questão dos aditivos nos cigarros. Então, também é uma forma de articulação importante, mesmo que não tenha cadeira nesses conselhos, né? Um outro exemplo também no Conanda, que foi uma... o Instituto Alana articulou, ele faz parte do Conanda, uma resolução para reconhecer como abusiva a publicidade voltada à criança. Não sei se vocês viram, saiu na mídia recentemente aí, essa resolução. Bom, então falei da juridivocacy, a democracia participativa, representativa, agora eu vou entrar rapidamente aqui no processo legislativo, falar do poder legislativo. Então, o processo legislativo, ele pode ser por meio de leis, aí leis aqui no sentido mais amplo, como normas, resoluções, portarias e a autorregulamentação, que do ponto de vista da saúde, não há dúvidas de que a autorregulamentação não resolve e não deve ser incentivada, porque são uma autorregulamentação, são normas feitas pelo próprio setor econômico envolvido, portanto, vai considerar só os interesses econômicos e não os interesses da população. E muitas vezes a autorregulamentação também não é obrigatória, ela é facultativa, ela vem como uma sugestão, uma recomendação. Então, também, o cumprimento não é obrigatório. Aí tem essa frase, né, que leia como salsicha, melhor não saber como é feita. E aí eu trouxe um exemplo, pra gente só ter uma ideia de como as coisas acontecem, né. Então, um deputado colocou na votação da medida provisória do programa Mais Médicos, uma emenda alterando o estatuto da OAB pra acabar com o exame da ordem. Então, veja, a Ordem dos Advogados do Brasil não estava nem atenta para o programa Mais Médicos, por exemplo, porque, afinal de contas, talvez não seja um tema que está na agenda da OAB, e de repente pode ter uma consequência desastrosa, que é acabar com o exame da Ordem. Mas aí foi um corre-corre, isso aqui é um pedaço de uma notícia, né, foi um corre-corre dos diabos, o Conselho Federal da OAB atento, mobilizou-se rapidamente, entrou em contato com diversos parlamentares, e aí reverteu a situação. Aconteceu exatamente com a questão de controle do tabagismo, porque tinha uma medida provisória tramitando, que era sobre a questão de tributos, de empresas. Um deputado também colocou uma emenda nessa medida provisória, que ele prejudicava todo o controle do tabagismo no país. Então, começou a vir permitindo ali bares só para fumantes, ao invés de proibir, né, o fumo em lugares fechados, como é a recomendação. Não, é um bares só para fumantes, a publicidade, então, enfim, todas as previsões ali atendiam os interesses ainda do seu tabaco. Descobrimos por acaso essa emenda e conseguimos, vamos assim, reduzir o dano, né, na verdade não resolver por completo, mas foi também um corre-corre dos diabos. Bom, a questão, quando a gente fala em processo legislativo, existe competência, então algumas normas só o Senado e a Câmara podem aprovar, outras podem ser decididas em nível estadual e municipal, isso a gente deve estar atento também. Existe dentro da Câmara dos Deputados a Comissão de Legislação Participativa, que ela é aberta para a sociedade, as instituições apresentarem ideias de projetos de lei, para que, então eles têm lá um banco de ideias, então também é uma forma de participação da população no processo legislativo. Bom, com relação à tramitação de projeto de lei, a gente tem uma videoaula sobre o processo legislativo que eu vou passar, só para a gente ter uma ideia de como funciona a tramitação de projeto de lei. O Brasil tem milhares de leis que tratam de todo tipo de assunto, das relações de consumo, passando pelas questões de segurança, até a aplicação da lei seca em estradas federais. O Congresso Nacional, formado pela Câmara e pelo Senado, é o lugar onde os representantes do povo elaboram e fiscalizam a aplicação de todas essas leis. Para se criar ou modificar uma lei, é preciso um projeto que pode ser proposto por um deputado ou senador, por comissões da Câmara ou do Senado e pelo Presidente da República. Também é possível a apresentação de projeto de lei pelo Poder Judiciário, pelo Procurador-Geral da República e por Iniciativa Popular. A aprovação de um projeto depende da mobilização da sociedade, do interesse dos parlamentares e dos partidos e da articulação do governo. Antes que o projeto de lei chegue ao plenário, ele percorre um longo caminho. Todo projeto é analisado pelas comissões técnicas. Se o assunto for imposto de renda, por exemplo, ele é discutido na Comissão de Finanças e Tributação. Se for sobre Previdência, vai para a Comissão de Seguridade Social. Cada projeto tem um relator, que dá o parecer sugerindo mudanças, aprovando ou rejeitando a matéria. Todos os projetos passam pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia se eles estão de acordo com a Constituição Federal. Muitos projetos têm suas votações concluídas nas próprias comissões, enquanto outros seguem para serem analisados pelo plenário. Em votação à redação final, aquelas senhoras e senhores parlamentares que forem pela aprovação pelo plenário, como se acha? Aprovado, a matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Depois de aprovado pela Câmara em geral, o projeto segue para o Senado. Para valer como lei, o presidente da República precisa sancionar, ou seja, ratificar a proposta. Mas o chefe do Executivo pode vetar o projeto total ou parcialmente. E os parlamentares, por sua vez, podem confirmar ou derrubar o veto do presidente em votação secreta. Assim funciona o equilíbrio entre os poderes. A Constituição é também uma lei, a Lei Maior, que organiza o Estado e define os direitos e deveres do cidadão. A Constituição Federal pode ser alterada através de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC. A proposta tem que ser apresentada por, no mínimo, um terço dos deputados ou um terço dos senadores, pelo presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas, com apoio da maioria dos deputados estaduais. É também na Constituição que estão definidos os tipos de lei. O projeto de lei ordinária é o mais comum. Daí segue o projeto de lei complementar e o de resolução. Existe também a proposta de emenda à Constituição ou ainda o projeto de decreto legislativo. Em casos de urgência e relevância, o presidente da República pode editar ainda a medida provisória, que entra em vigor imediatamente, mas só vira lei depois de aprovada pelo Congresso Nacional. A medida provisória tem um tempo específico para ser analisada e, caso isso não aconteça, ela tranca a apreciação de projetos de lei no plenário e passa a ser o primeiro item de votação da pauta. Na Câmara, as regras para a tramitação das propostas estão neste livro. É o regimento interno. Além de mostrar como as propostas são aprovadas ou rejeitadas, o regimento é fundamental porque estabelece os direitos e limites dos deputados e dos partidos políticos durante uma votação. A confecção da pauta da Câmara dos Deputados é uma atribuição do presidente da Casa. É claro que o presidente costuma fazer uma reunião semanal com o colégio de líderes, isso também é regimental. Nós sabemos que a presidente da República pode baixar medidas provisórias em caso de urgência e relevância. Isso normalmente acontece. E as medidas provisórias têm o poder de sobrestar a pauta da Câmara depois de um determinado período. Isso faz com que nós tenhamos que votar prioritariamente medidas provisórias e até projetos em geral que estejam tramitando na Casa que o Poder Executivo resolve atribuir também a chamada urgência constitucional. O ideal é que se trabalhe ali previamente junto às lideranças um determinado tema, saiba se há possibilidade de acordo, se houver alguma modificação, se isso pode resultar na aprovação do projeto ou não, porque muitas vezes a pauta é extremamente complexa e não se consegue consenso e votação em torno das matérias. Em votação, requerimento de urgência do projeto de lei nº 6.124.2005. Aquelas senhoras e senhores parlamentares forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em geral, neste caso, os parlamentares em grupo aprovam ou rejeitam a proposta em questão. A votação é conduzida pelo presidente da sessão. Há várias maneiras de se acelerar a votação dos projetos. O Poder Executivo pode pedir a urgência na apreciação de um projeto de sua iniciativa, que tem que ser votado em até 45 dias. Vencido este prazo, assim como acontece com as medidas provisórias, o projeto em urgência passa à frente dos demais projetos e nenhuma outra matéria pode ser votada. É importante acompanhar o trabalho dos congressistas e participar das decisões tomadas na Câmara e no Senado. Todo o processo legislativo é público e qualquer cidadão tem acesso a ele. As sessões do plenário são transmitidas pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Os projetos e pareceres são impressos e estão à disposição de quem precisar. Todo este material também está acessível na internet, no endereço www.câmara.gov.br. E quem quiser se informar sobre a tramitação dos projetos, pode ligar, de graça, no número 0800 619 619. Deu pra ter uma ideia de como funciona o processo legislativo? É claro que é muito mais complexo, mas acho que dá pra ter uma ideia geral, porque muitos de vocês nunca foram no Congresso, ou no Senado, ou na Câmara, então acho que traz um pouco até das imagens, pra ter uma ideia de como funciona. Bom, continuando aqui na parte de processo legislativo, então é importante, a importância de se fazer advoca-se em toda a fase de tramitação do processo, porque como a gente viu, ele passa por comissões, ele vai pra plenária, então são novos deputados, novos parlamentares envolvidos. Rever estratégias, é importante, identificar tomadores de decisão em cada fase, eles mencionaram o colégio de líderes, dá importância aí de atentar pro colégio de líderes. Bom, agora eu vou também rapidamente passar pelo Poder Judiciário, cada vez mais o Poder Judiciário, ele é demandado pra decidir, dar a palavra final em diversas questões. Tem tido um aumento na judicialização de políticas públicas, o que significa isso? São aprovadas leis, são aprovadas resoluções das agências de governo, por exemplo, e o setor econômico, o setor regulado, afetado, ele entra com uma ação, alegando que a norma, que a lei é inconstitucional, por exemplo, então isso são assuntos de políticas públicas levados à esfera do Poder Judiciário, isso que é a judicialização dessas políticas públicas. Exemplo é o caso da ficha limpa, que foi levado pro Supremo Tribunal Federal decidir pela constitucionalidade, ele reconheceu a constitucionalidade. Todas as medidas de controle do tabagismo, consideradas eficazes, eficientes, elas são objetos de ações judiciais no Supremo Tribunal Federal e na Justiça Federal. Também é utilizada a Justiça para intimidar movimentos, como por exemplo, uma ação que a Sousa Cruz moveu contra a CT, por conta de uma campanha que a gente divulgou na TV, inclusive nem mencionava o nome da Sousa Cruz, mas também isso acontece. Eu acho que tem um slide perdido no meio do Poder Executivo. Eu vou rapidamente aqui falar do Poder Executivo, e a gente volta para o Judiciário para encerrar. O Poder Executivo, ele é composto pelo Presidente da República, os Ministros de Estado, tem atividades que são competência exclusiva do Poder Executivo, então a gente também precisa estar atento para isso. Então quando eu vou demandar que uma política pública seja realizada, é importante que eu saiba quem que eu devo procurar, porque às vezes pode ser uma matéria que pode ser tratada pela Anvisa. Eu não preciso passar pelo Congresso Nacional, eu posso provocar a Anvisa para emitir uma resolução, e a tramitação em regra, vamos dizer assim, pode ser mais rápida. Falei das agências regulatórias e as medidas provisórias que foram mencionadas no filme. Peço desculpas aí, voltando aqui para o Judiciário. Então o Judiciário, ele é composto por diversos órgãos, como o Supremo Tribunal Federal, o CNJ, o STJ, os tribunais estaduais, militares e todos esses aqui. Existem os órgãos essenciais da Justiça, que é o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Geral da União. A sociedade civil pode e deve se recorrer principalmente ao Ministério Público e Defensoria Pública, para que eles atuem aí na defesa de seus interesses. Às vezes uma entidade, ou uma pessoa, acha que havia alguma denúncia, havia uma situação irregular, pode fazer uma denúncia para o Ministério Público, e o Ministério Público vai instaurar um procedimento administrativo que pode levar a uma ação judicial contra determinada empresa, por exemplo. Então, atuando no Judiciário, a gente atua tanto judicialmente como extrajudicialmente. Quando eu mencionei o Ministério Público, a atuação aí é extrajudicial. É, no início, né, ao menos. Então, outra forma de atuar no Judiciário, sem ser necessariamente autor de ações ou de denúncias, eu posso monitorar ações, então me interessa saber o deslinde com relação à questão do amianto no Supremo Tribunal Federal. Então, eu posso acompanhar essa ação judicial, monitorar. Também posso participar dessa ação, no caso aqui, entidades não governamentais, podem participar como amicos curi, que são os amigos da corte, não são nem autores nem réus, mas tem expertise, tem conhecimento, pode ajudar ali o juiz no processo decisório. Também podem propor ações, as denúncias, como eu mencionei, passar um pouco mais rapidinho, que acho que o meu tempo acabou. A importância de envolver outras entidades no tema, de repente convidar para entrar como amigo da corte junto, a elaboração de artigos na mídia sobre aquela ação judicial, encontrar parceiros na academia, em outras entidades, para que o assunto seja levado ao conhecimento público e ao debate. Também é possível realizar audiências públicas no próprio Ministério Público, na Defensoria, o Supremo Tribunal Federal também pode realizar audiência pública, aí o tema que estiver em debate, no caso aqui do amianto, que foi realizado ano passado, então são convidadas pessoas para falarem em defesa do amianto e pessoas que são contra, né? Então, elas levam também seus conhecimentos, sua expertise, para contribuir no processo decisório. As ações judiciais, também as entidades podem se recorrer a ela, notadamente aqui a ação civil pública, e que eu não vou entrar em mais detalhes, mas ela visa a responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, consumidor, então é um recurso também que as entidades podem se utilizar. Aqui também, quem pode entrar com a ação civil pública é o Ministério Público, defensoria, e também uma entidade, uma associação, uma entidade não governamental, observados essas exigências. Também a ação popular, ela é uma outra ação que pode ser utilizada pela sociedade civil, qualquer cidadão será parte legítima para pleitear anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio. Bom, eu encerro a minha apresentação, espero que tenha dado um panorama geral do que é o advocacy e a atuação em advocacy nos três poderes. Depois acho que vai abrir para debate e perguntas, aí eu convido a Daniela para falar dela. Obrigada. Oi, boa tarde. Meu nome é Daniela, como já me apresentaram, eu sou jornalista e tenho especialização em marketing, MBA em marketing. Eu sou coordenadora de relações institucionais da CT, trabalho há sete anos lá com eles e antes de trabalhar no terceiro setor eu já tinha trabalhado em agências de publicidade, em veículos de comunicação. Então eu trouxe um pouco da minha experiência para a CT e estou aprendendo muito também. Vou falar aqui agora sobre as estratégias de comunicação e mobilização para advocacy. Antes de começar, eu queria até dar uma contextualizada porque hoje de manhã a gente viu que se falou muito da questão da experiência do tabagismo para o álcool. Então, só para exemplificar, que aqui no Brasil nós tivemos em 20 anos a redução da prevalência em 50%. eram 32% de fumantes na população e foi para 17%. E por quê? Por causa das políticas fortes de controle do tabagismo. Por exemplo, a proibição da propaganda de cigarros, a questão das advertências nos maços, as leis antifumo. Então, essa é uma experiência que a gente quer trazer para o álcool também, que é importante a gente trabalhar as políticas públicas, o aumento dos preços e impostos, como foi bem falado, a questão da proibição do álcool. As pessoas perguntam muito para a gente por que vocês estão falando de tabagismo ainda, porque já acabou a propaganda, já não tem mais propaganda, por que vocês não vão cuidar do álcool, às vezes quando querem desvirtuar, as pessoas que querem desvirtuar nosso assunto. Então, realmente, o tabagismo ainda tem muito a ser feito, ainda são 25 milhões de fumantes, mas agora a nossa experiência realmente tem que seguir, porque a gente está um passo à frente na questão do álcool. Então, só para dar esse contexto, porque tanto se cita a experiência do tabagismo como sendo interessante para o álcool. aqui, né? Ih, está com aquele negócio de virar. Bom, se ninguém ficar tonto aí, porque esqueci de tirar esse negócio do slide que vai virando. Então, a gente vai falar sobre as ações de comunicação e mobilização. Foi muito falado aqui hoje também, essa importância de ter uma rede, e para ter uma rede, você tem que ter mobilização, tanto para formar a rede e como para fazer ações de mobilização. E as ações de comunicação, elas andam em paralelo com isso. Então, eu vou falar desses tópicos, porque você não consegue ter uma política pública eficaz, conseguir passar uma medida, se você não tiver bem coordenado todas as estratégias de comunicação e mobilização. Então, por que formar uma rede, né? Fundamental para a criação das políticas públicas, e você forma uma rede para a realização das ações de advoca-se direto, que a Adriana acabou de falar, que é você, alguns devem estar se perguntando, devem estar se perguntando, poxa, aquilo tudo que a gente viu agora sobre o processo legislativo, executivo, o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, porque justamente a rede, vai ser muito importante esse trabalho articulado em rede para que vocês vão até os poderes, visitar a Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa para poder levar as políticas do álcool também. Então, por exemplo, você forma uma rede para a realização das ações de advoca-se direto e também para ajudar na mobilização da população e da conscientização da população. Os benefícios e desafios de formar e trabalhar em rede, quais são? Bom, um dos benefícios é a capilaridade. É importante que uma rede ela tenha pessoas, por exemplo, no Brasil, de todos os estados. E por que isso? Por exemplo, você está trabalhando uma política pública e o relator daquela política que você está defendendo é da Bahia. Você tem uma rede bem articulada, o que você vai fazer? Vai olhar aquelas organizações, aqueles cidadãos que são da Bahia e pedir para que eles intercedam junto aquele deputado que está para ser um relator daquele projeto. e depois, por exemplo, aquele projeto vai ser votado e está na Comissão de Cidadania e Justiça. E aí, o presidente da Comissão do Ceará, você olha para a rede, então é importante você ter representantes de todos os estados. A intersetoralidade também é muito importante, que você trabalhe com diversos setores, associações profissionais, associações médicas, ONGs, direitos humanos, ONGs feministas, academia, quanto mais comunicadores, advogados, isso é muito importante para você poder ter uma voz e trocar estratégias, que é a troca de informações e estratégias. E ter a força e credibilidade junto a políticos, imprensas, juristas e formadores de opinião. Por exemplo, se você vai bater na porta de um deputado para falar sobre um projeto de lei que você queria ver aprovado, você chega lá sozinho, mandorinha não faz verão, mas você chega num grupo, traz um representante da sociedade médica, vem um representante da BEAD, vem alguém da academia, vem alguém da sociedade de pediatria, vem alguém da defesa do consumidor, você ganha muito mais representatividade e credibilidade, que são multiplicadores da causa. Os desafios de formar uma rede, é como você vai fazer para atrair essas pessoas, para manter, o que você vai pedir para eles fazerem, como você vai acompanhar o trabalho e a capacitação. Então, quem faz parte, a gente já falou da importância de ter as organizações da sociedade civil, essas que eu acabei de citar, as organizações internacionais são muito importantes também, como a gente viu aqui de manhã, porque eles trazem as experiências de sucesso, que já foram vistas em outros lugares, assim como a indústria do álcool, ela age articulada internacionalmente, é importante também de ter essas organizações internacionais que agem no controle do álcool, também presentes, a gente acompanhando o trabalho deles e eles acompanhando o nosso. É importante também você ter articulação com pessoas do governo, algumas horas você vai ter que, às vezes, até criticar o governo, mas quando a gente fala ter articulação, são as secretarias de saúde, a secretaria de álcool e outras drogas, a secretaria do consumidor, de defesa do consumidor, e temos também os cidadãos, na verdade, uma rede, você não precisa ser uma instituição, qualquer pessoa, um pai, uma mãe, um cidadão, um jornalista, um advogado, pode fazer parte dessa rede também e cada um vai ter um tipo de atuação diferente. Então, aqui é só para mostrar o tipo de diversidade da rede ACT, da intersetorialidade, nós temos sociedade de cardiologia, de direitos da infância, da adolescência, pneumologia, a BA, de defesa do consumidor, organizações internacionais, estudos rurais, ONGs feministas. A rede ACT, hoje em dia, são mil membros, que nós temos, são 150 organizações, e o resto são cidadãos, e qualquer pessoa pode se cadastrar, para fazer parte da rede. Outros exemplos, de organizações, que também trabalham em rede, a FEMAMA, também que trabalha muito com essa questão da capilaridade, tem representantes em vários estados, e como é que você pode fazer para chamar a gente para a rede? de várias maneiras. Eventos e palestras, como a gente está vendo aqui, já é uma oportunidade, a Mônica já chamou, já estou aqui reforçando o convite. Você pode fazer também campanhas de e-mail marketing, você pega, identifica, organizações que você acha importante estarem trabalhando com a sua rede do álcool, sei lá, organização de pediatria, sociedade de hepatologia, uma sociedade, você pode identificar e também fazer um trabalho pró-ativo. Tem adesão espontânea também, você tem, é importante você deixar essa área clara no site da rede, que você está apto a novos membros. Indicações de próprias pessoas da rede, você participar de outras redes, como a gente faz, a gente participa da rede do álcool, participa de redes de defesa do consumidor, e contatos de petições também, geralmente a gente pede quando alguém assina uma petição, deixa o e-mail, depois a gente manda o e-mail para perguntar se a pessoa quer fazer parte da rede. A questão do cadastro é importante também para você ter informações organizadas, como eu acabei de dar esse exemplo, eu quero saber quem da Bahia faz parte da minha rede, quais são as organizações, ou então, por exemplo, um projeto de lei que está falando sobre uma coisa específica de saúde, então agora, nesse momento, vou precisar convocar as associações de saúde. Então você tem que ter acesso aos contatos, é importante ter integração com o banco de dados, criar um grupo de discussão online para poder manter esse grupo motivado, trocar informações, e geração de e-mail, você pega geração de e-mail no sentido de mandar campanhas de e-mail marketing, você pega, toca, já tem no botão ali 5 mil nomes cadastrados, mil nomes cadastrados, e você pega, solta a sua campanha. Então, no site da CT, aqui na setinha está indicando, quem quiser se cadastrar, tem um formulário, a gente faz uma aprovação, tem assim, quando você começa a se cadastrar, tem algumas perguntas sobre conflitos de interesse, que isso é muito importante para o grupo do álcool também, e lógico que alguém pode mentir, mas se um dia a gente descobrir, vai ser uma falsidade ideológica a pessoa ter colocado ali que está fazendo parte da rede. E é importante você deixar aparente quem são essas pessoas da rede, para que você, ah, você está falando em nome de mil pessoas da rede, mas quem é? Então vai lá no nosso site e olha quem são as organizações e as pessoas que fazem parte. E como engajar e motivar? Mandar notícias, está atualizando sobre assuntos, informações sobre eventos, sobre editais para a área, você dá acesso a materiais de campanha, suas e de outras organizações, você fazer um boletim web, um informativo online para poder mandar para essas pessoas, participação nas redes sociais também, você motivar que todo mundo participe, curta e compartilhe, e capacitação também. Então agora aqui algumas imagens só para exemplificar o boletim da CT, da Lana, outro parceiro nosso, nós fazemos todo ano um seminário de alianças estratégicas para justamente a gente convidar, a gente tenta trazer pessoas de todo o Brasil, tenta ter uma diversidade grande de organizações justamente para poder ter essa troca de experiências, de estratégias e unificar o discurso. E por que a gente está fazendo em Brasília? A gente descobre os dois primeiros, teve Salvador, Rio, São Paulo, os quatro últimos foram em Brasília. Por quê? Por quê? Porque lá que está o poder de decisão. Então a gente faz um trabalho de advoca, a gente faz uma parte teórica e tem um dia de visita ao Congresso. Então a gente vai ver quais são as pautas importantes para o controle do tabagismo na época, é dar uma orientação para as pessoas, a gente se divide e chega em grupo, isso tem um impacto muito grande para os deputados. Você chega lá em grupo, a gente divide às vezes por Estado, olha, vocês que são do Estado do Rio Grande do Sul vão falar com aquele deputado. Então é isso, é muito interessante, as pessoas saem muito motivadas. As visitas no Congresso, o grupo lá, todo feliz depois da visita, realmente é o ápice do nosso seminário de três dias, essa visita no Congresso. A questão da capacitação também, a gente ter sempre material informativo para disponibilizar para as pessoas da rede. e como colaborar, o que as pessoas da rede, às vezes assim, ah tá, eu estou na rede agora, o que eu posso fazer para ajudar? Então são várias formas, você pode fazer os contatos com os legisladores através de e-mail, mandar carta, telefonema, visitar no seu Estado, às vezes eles têm um escritório local, então visitar dentro da Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, participar das audiências públicas, das mobilizações, passeatas, manifestações, assinar, divulgar e coletar assinaturas de petições, de cartas de mobilização, divulgar campanhas no site, blogs, mídia social, por e-mail, distribuir material, são várias pequenas ações que nem todo mundo precisa fazer tudo, mas uma pequena ação dessa que você faça, você já está sendo um multiplicador e está ajudando a fazer a diferença. Você pode também, através da imprensa, através da imprensa, divulgar, releases, as organizações que tem um setor de assessoria de imprensa, tem um jornalista, qualquer pessoa aqui pode mandar carta para a coluna do leitor, que é uma coisa que a gente, ah, mas eu não sou jornalista, como é que eu vou mandar alguma coisa? Não, você tem sempre a dizer, se sair uma matéria que você é a favor, você manda uma carta ali para aquela coluna do leitor e aquela coluna é super lida, eu pelo menos adoro aqui, aquela, né, que você vê a opinião das pessoas comuns ali sobre aquela matéria. Então é importante, assim, é uma forma de participação também. e os jornais estão sempre abertos a receber essas cartas, escrever artigos, monitorar o que a indústria está fazendo, denunciar, então é importante esse trabalho em rede, às vezes uma coisa que está acontecendo no sul e a gente não está acompanhando, então divulga na rede, promoção de eventos, inserção do tema em palestras, convidar novos associados para a rede, mobilizar, essas são algumas das ações que os associados podem estar colaborando. Aqui um exemplo da carta de apoio, até a Adriana falou sobre a moção do Conanda, né, que fala sobre a proibição da publicidade infantil e aí foi uma carta aberta, essa carta, essa moção, ela foi divulgada na imprensa e aqui diversas organizações, né, a CT, várias outras organizações assinaram a carta, então isso é uma forma de advocacy, de você fazer cartas, assinar com várias organizações, cartas também aqui, essa aqui foi para a presidente Dilma, assinada por organizações das sociedades médicas, né, também foi uma outra forma de mobilização com a parceria dos membros da rede, a forma de você motivar, né, como é que você vai dizer para as pessoas o que eles têm que fazer, você faz um e-mail marketing, uma mensagem de e-mail marketing para o seu mailing, explica o que está acontecendo, olha, semana que vem vai ser votado um projeto de lei na comissão tal, então o que você pode fazer para colaborar, clica aqui, você tem aqui o e-mail de todos os deputados que você deveria estar mandando uma carta e o que é uma mensagem-chave é essa, então é uma forma de você ajudar, né, você contar com a colaboração da rede e ajudar também, né, para que ele não tenha que ir lá no site procurar o e-mail, o telefone, você já dá tudo mastigado, são formas de participação. Outra forma também de participação é divulgação de campanhas através dos sites dos parceiros, quando você está com alguma campanha eles divulgam nos seus sites. As manifestações, você convocar os parceiros para participar das manifestações, isso é difícil, às vezes a gente pega, convoca, um montão de gente que confirma e na hora vai poucas pessoas, mas aí é importante, depois eu vou falar um pouco também da articulação com a mídia, às vezes você não tem muita gente na hora, mas se a mídia estiver presente, então milhões de pessoas vão ficar sabendo que você fez aquele movimento. Então aqui um exemplo das manifestações no congresso, do Greenpeace, da Femama. Manifestações, pegar carona nas manifestações de rua também é muito importante, o que você puder, as manifestações têm um papel importante no ProAdvocacy. Aqui é o exemplo também das petições públicas, que é uma forma de trabalho em rede importante para a aprovação das políticas. Essa aqui foi uma campanha, é uma campanha ainda que está tendo contra a propaganda de cerveja na TV para crianças e adolescentes. isso foi uma campanha que foi iniciada pelo Ministério Público de São Paulo e é uma petição, é um projeto de lei de iniciativa popular, como a Adriana falou. Para os projetos de lei, você tem que ter, tem que ser 1% do eleitorado, então tem que ser uma petição física onde a pessoa tem que colocar um número do título de eleitor também. Então é muito difícil realmente você conseguir um milhão e 300 mil assinaturas, é possível, de ficha limpa, mas assim, é um trabalho de formiguinha e que essa petição está acontecendo e seria interessante, depois a gente pode ver como divulgar. E várias organizações assinaram aqui essa petição, Sociedade de Pediatria, várias organizações estão apoiando, a ACT, a CNBB assinam essa petição. Essa mesma campanha, ela foi para uma plataforma online. A plataforma online, as assinaturas, elas não têm um peso de um projeto de lei, mas elas são importantes também. Várias vezes, as pessoas perguntam, mas essas campanhas que a gente recebe toda hora, pedindo para assinar, elas têm algum valor? Elas têm um valor também. Porque o que você faz? Você usa para poder pressionar os legisladores. Então aqui um exemplo de uma campanha para o projeto relacionado à obesidade infantil do Instituto Alana, que quando eles chegaram com 12.500 assinaturas, eles marcaram uma audiência no gabinete do prefeito, avisaram a imprensa que iam lá para entregar, entregaram a caixinha lá com 12.500 assinaturas, então é uma forma de pressão para mostrar que a sociedade está se mexendo. Aqui também outra forma de, também de, da exchange, das marcas lingerie, façam sutiã para sobreviventes de câncer de mama. E aí eles conseguiram também viabilizar, porque essas petições elas enviam, você não tem como enviar e-mail, na hora que você assina, você bota uma carta padrão ali e coloca o e-mail das pessoas que você quer atingir. Então, quando você assina aquilo ali, a priori vai para o, no caso aqui deles, foi para o presidente da Hope, da Darlene, e quando chegou a 12.000 assinaturas, eles conseguiram viabilizar. É claro que nessas grandes petições, eles acabam colocando um bloqueio para não receber, porque começa a chegar milhares e milhares de e-mails, mas pelo menos a gente incomodou, isso já é algum sinal. Outro exemplo aqui também do impeachment do Renan Calheiros, que foi uma campanha do Avast também, então eles fizeram uma movimentação, chamaram a imprensa, levaram as caixinhas, fizeram uma reunião com os deputados para falar, então a importância dessas petições online. Aqui a nossa, a gente também, só para exemplificar, entregamos as nossas assinaturas da campanha pela regulamentação da lei do controle do tabaco. Bom, e agora eu vou passar um pouquinho mais rápido assim da questão da comunicação, ainda tem 10, então acho que vai dar tempo. E aqui, agora a mobilização da população, quando você fala em lei, não adianta você ter uma lei se você não tiver a população consciente daquela lei que está sendo tratada, está sendo discutida, está sendo implementada. E também não adianta você ter uma campanha se não tiver lei, então tem que andar lado a lado. E como é que você faz para mobilizar milhões de pessoas? A melhor forma é através dos grandes meios de comunicação de massa, que é TV, rádio, jornal, revistas, e a gente não pode deixar de destacar a super importância das redes sociais hoje no papel das mobilizações que a gente tem visto aqui no cenário nacional. Que inclusive é um meio gratuito de você mobilizar. E quando você fala de mobilizar a grande mídia, você pode fazer tanto através da imprensa, que é importante de ter jornalistas, um assessor de imprensa que vai conseguir mídias espontâneas, vai mandar releases para os jornais sobre os eventos, sobre as leis que estão sendo discutidas. E através de publicidade também, que são as campanhas, um anúncio no jornal, um esporte de rádio, TV, e você pode tanto trabalhar com anúncios pagos, mas que é um grande desafio porque as campanhas são caríssimas, mas no caso do terceiro setor a gente sugere, que é um trabalho que a CT vem fazendo, de trabalhar através do apoio institucional desses veículos. E eu vou explicar um pouquinho mais o que é isso. Outros meios também, que é lógico, que são importantes, além dos meios de massa, é promoção, participação em eventos, material promocional, sempre tem que ter folhetos com explicação daquela lei, como é que faz para denunciar o site, outras mídias de apoio, que é mídia externa, outdoors, bus doors, painéis eletrônicos. Um caso da imprensa, a imprensa, você pode utilizar a imprensa tanto para pressionar os legisladores e os gestores públicos como para conscientizar a população. No caso da imprensa, é importante assessoria de imprensa, por que você tem um profissional? Porque você vai ter uma estratégia, você vai ter bons textos e vai travar um bom relacionamento com a mídia. No caso de estratégia, para a seleção de veículos para cada tipo de pauta, por exemplo, você tem um furo de reportagem e você quer que saia num grande jornal, é importante de você saber negociar, identificar, vou mandar isso para o Estadão, vou mandar para a Folha, se eu mandar para os dois, será que eles vão publicar? Então, isso é muito importante que você tenha alguém por trás que entenda do assunto para poder negociar e você conseguir o maior espaço possível. Notícias sobre eventos, geralmente saem notinhas pequenas, você não consegue coisas muito grandes, mas você está divulgando uma pesquisa sobre os custos do álcool para o Brasil. Então, você vai falar com a editoria de economia, por exemplo, então você tem essa relação em vários setores das redações. E o bom relacionamento com os veículos, você ter sempre bons contatos em cada veículo, com um contato bom na TV Globo, no SBT, na TV Brasil, nos jornais principais, é importante você ter, se travar um contato estreito com essas pessoas, porque na hora que você tem uma boa pauta, você já pode ligar direto para eles. E destacar também o papel das agências de notícias, quando você vê agência Brasil, agência Estado, são agências que disseminam notícias e vários jornais replicam. Então, por exemplo, se você consegue sugerir uma pauta e uma agência de notícias dessa, né, compra a sua ideia e publica, aquela ali, ele já faz um trabalho de distribuição para vários jornais. Então, provavelmente, aquela notícia ali foi para aquela agência e está sendo replicada para vários jornais do Brasil. E quando você consegue se transformar em fonte, é ótimo, porque, por exemplo, estamos falando de álcool. Aí, se você já é fonte, por exemplo, no jornal, na Folha de São Paulo, eles vão lembrar, assim, a gente pode procurar a Beage para falar, mesmo que você não tenha feito um trabalho de ter mandado uma pauta mais assuntual, ele vai lembrar que é uma organização estratégica que poderia estar dando uma opinião sobre aquele assunto. Então, para você, fonte também, sempre ter cuidado de ter as informações baseadas em evidências. Não é o eu acho, você tem sempre que ter a prova do porquê que você está falando aquilo para que você ganhe credibilidade junto aos veículos. Você tem que ter disponibilidade, se um jornalista liga para você e quer fazer uma entrevista, você não vai, não, hoje eu não posso ir para ligar amanhã. Acabou, você perdeu aquela chance de aparecer naquela matéria. Então, isso é muito importante também para ter um relacionamento bom com os veículos. Outras sugestões, assim, para trabalhar com a imprensa, você trabalhar, assim, para você ter que gerar fatos, você ter que gerar notícias. Então, trabalhar nas datas comemorativas, por exemplo, o Dia Mundial da Saúde, a imprensa já fica ávida para saber, né, de ter pautas sobre esse tema, sobre pesquisas, novidades, a gente tem o Dia Nacional do Controle do Tabagismo, tem o Dia do Álcool também, não tem o Dia do Álcool? Não, não tem? Então, mas fica uma sugestão para ser criada, né, pegar um deputado, um senador que possa trabalhar essa questão. O calendário próprio para poder gerar, assim, faz um ano que a gente está esperando a lei tal, né, você gerar artigos com especialistas, divulgar cartas abertas, dados de pesquisa, analisar o melhor momento para soltar a pauta. Aqui, exemplos, né, de, o Congresso endurece a lei anti-drogas, mas não exige alerta sobre álcool. Um tipo de matéria sobre essa é uma forma de você estar pressionando também os legisladores. Como assim, o Congresso fala da lei anti-drogas, mas não fala sobre álcool, não endurece o álcool também. Então, sempre quando você pode, você pode trabalhar através da imprensa também a pressão dos legisladores. Aqui, um outro exemplo que eu acabei de falar sobre a Agência Brasil, quando completou um ano que a gente esperava uma lei de regulamentação, o projeto, a regulamentação da Lei Nacional do Controle do Tabaco, a gente começou a fazer uma campanha de contagem regressiva, né, faltam dez dias, será que vai acabar em pizza, né, aquele jargão que tem, será que vai acabar em pizza se não saía essa regulamentação? E no dia que a lei completou um ano, é lógico que ela não saiu, né, a falta da regulamentação completou um ano, a gente organizou um movimento e fomos lá para a porta do Ministério da Saúde, lá, não deixaram a gente subir, mas cheio de pizzas aqui, vocês vão ver que na mão aqui, daqui é o presidente da Secretaria de Oncologia, né, o Guilherme da ACT, com as pizzas, tentando subir lá com as pizzas e dando o nosso recado. Não foi muita gente nessa manifestação, mas saiu aqui na Agência Brasil e ela replicou para vários jornais e o nosso recado foi dado, né. Um exemplo também de pressionar através da imprensa, uma matéria que saiu no Estadão, que o ministro, o ex-ministro da Saúde, não considerava prioritário o aumento do preço do cigarro. Isso foi uma declaração que ele deu e aí a gente, na mesma hora, né, quando a gente ficou sabendo disso, assim, quando eu falo a gente é a rede, tá gente, não é só a ACT não, eu falo a gente no nome da rede, assim, houve uma mobilização e aí ligamos para, mandamos uma matéria lá, falamos com o nosso contato lá do agência Estado, olha que absurdo, o ministro está, justamente, uma das medidas que é das mais importantes para reduzir a prevalência do tabadismo, logo o ministro da Saúde está falando que isso não é prioritário. Então, isso foi uma forma de pressão, né, e eles são sensíveis, principalmente à grande mídia, e logo em seguida, depois, em uma outra entrevista, ele, sobre esse mesmo assunto, saiu no Estadão, saiu no jornal impresso, ministro da Saúde recuo e agora defende o aumento do preço do cigarro. Então, são formas de atuação com a mídia. E na parte de publicidade, agora já terminando aqui que o meu tempo deve ter acabado, né, então, assim, é importante você ter sempre campanhas, né, hoje mais cedo, até a gente estava falando, lembro quem foi que fez pesquisa de opinião pública, né, e ficou, assim, abismada com o pessoal de nível, alto nível de escolaridade, não tinha tanto, não dava tanto apoio, né, nas questões do álcool, pelo menos foi isso que eu entendi a questão dela. Então, a questão, voltando à questão da campanha, né, você trabalhar com as campanhas de mídia de março para que as pessoas entendam por que você está falando daquela questão do álcool, por que o álcool é importante. Então, é importante para você ter uma boa campanha que você tenha uma agência de propaganda do seu lado. Não adianta pedir para o sobrinho que fez um curso de publicidade ou que sabe mexer com o CorelDRAW para fazer, você tem que ter uma mensagem coerente, peças bem feitas, e você, como é que você vai fazer? Depois que tem a campanha, 300 mil reais, metade de um anúncio na Folha de São Paulo, 500 mil reais, 30 segundos, no horário nobre da TV Globo, só para você, um comercialzinho de 30 segundos, só que você, quando você faz, você não pode comprar um só, você tem que comprar 10 dias, não sei quanto. Então, assim, quem tem dinheiro para isso? Nós ONGs não temos, né? Então, assim, a sugestão que a gente vem tentando, assim, trabalhar essa questão, é trabalhar através do apoio dos veículos. A gente, muitas organizações não sabem, mas esses veículos de comunicação, eles têm espaços na programação que são buracos. Por exemplo, uma rádio não ocupa todo o espaço dele, assim, comercial, com anúncios, com clientes pagantes, acho que a TV Globo talvez até sim, né? Mas, assim, rádio, jornal, você sempre, as TVs que não são top, assim, tem espaço na programação. Então, para eles é até bom, eles terem um material bom de campanha, porque, por exemplo, naquele mês baixo de cliente, ele vai lá e encaixa o seu comercial, a sua campanha. Outros, não só por terem um buraco na programação, mas, também, eles têm ações de responsabilidade social, eles querem realmente ter uma imagem, um marketing social, então, eles, assim, por questões de princípios, também, eles querem estar trabalhando, ajudando organizações do terceiro setor, as causas sociais. Às vezes, isso é até uma identificação do dirigente, às vezes, você vai falar com o dono de uma rádio, ele, ah, não, eu super, assim, apoio essa causa, o cigarro me fez super mal, fiquei doente, não, deixa aqui o seu spot que eu vou colocar na minha rádio. E eles, geralmente, alguns até pedem para incluir o nome, no jornal, você bota a logomarca na campanha, você faz, né, e aí, só para fechar, esse aqui é o último slide, dando um exemplo de uma campanha que a gente fez, a agência de propaganda que tem trabalhado com a gente, a Ravas também, já está com a gente há três anos, ela tem feito de graça o material também para uma ação de responsabilidade social, sabe, o material deles é muito bom, né, e aí, isso foi uma campanha que foi criada quando estava sendo discutida, aliás, está sendo discutida a questão da proibição dos aditivos no cigarro e a proibição da propaganda de cigarro nos pontos de venda. Então, eles criaram essa campanha, né, fizeram essa imagem fictícia, porque os cigarros têm sabores e embalagens coloridas para atrair crianças e adolescentes. Então, essa campanha, folder, fizemos folders, esportes de rádio, anúncio de jornal, revista, postos de Facebook e o vídeo, a Adriana até citou na apresentação dela, né, que assim, a gente conseguiu depois de um ano na fila da TV Globo para tentar a veiculação gratuita, porque lá é dificílimo, né, pode ser que você consiga, pode ser que não, é um trabalho assim, mil especificações técnicas, a gente conseguiu que eles colocassem no horário nobre. Assim, uma campanha que custaria uns 5 milhões de reais, pelo menos. E aí, quando foi no terceiro dia de veiculação da campanha, nós recebemos a visita de um oficial da Justiça com a liminar, pedindo que, falando que a gente tinha que tirar o comercial do ar, porque a Souza Cruz falava que estava em verdades na campanha, que a campanha falava que a Souza Cruz estava vendendo cigarro para a criança, enfim, acabou que isso não deu em nada, a gente continuou os 10 dias ainda, né, com a campanha no ar, mas é uma forma assim, isso incomodou a indústria porque funciona, foi até o ponto deles mandarem alguém lá porque realmente estava funcionando. Então, só para fechar, vou passar o videozinho dessa campanha aqui. Enquanto a gente não chega, por que a gente não brinca de o que tem na padaria? Vamos! Tá bom, eu começo. refrigerante. Refrigerante. Pão. Chocolate. Cigarro. Peraí, cigarros não vale. Vale sim, tem uma doce e grátis. É, filha, por isso que a mamãe é contra colocarem cigarro e propaganda nesses lugares. A indústria do tabaco vem cada vez mais camuflando seu produto nos pontos de venda e adicionando sabores e aromas para atrair crianças e adolescentes ao consumo do cigarro. Ajude a mudar essa situação. Acesse limitetabaco.org.br. Bom, então, eu vou trazer um pouquinho agora a participação da ACT na questão da lei antifumo, né, daqui de São Paulo, que quem for daqui de São Paulo certamente conhece, né, a lei que proibiu o tabagismo em áreas fechadas, né, e vocês vão ver um pouco de tudo isso que a Adriana falou, que a Daniela falou, na prática, né, então muitas dessas coisas que nós fomos fazendo ao longo do tempo para que a gente acabasse acompanhando e tivesse aí uma adoção da lei com sucesso em São Paulo. Então, vamos lá. O Estado de São Paulo, então, tem uma lei antifumo desde 2009, né, implementada, acho que todos vocês veem, né, facilmente ali atrás tem essa imagem, né, do cartazinho aí da lei antifumo de São Paulo, em todos os lugares esse sinal é visto, e foram muitos os fatores de sucesso que fizeram com que a gente considerasse que essa lei, de fato, ela pegou, né, uma lei que vem sendo amplamente implementada e respeitada no Estado de São Paulo, e são vários fatores, do ponto de vista da sociedade civil, a gente poderia destacar aí estratégias de advócracia, né, que vocês vão estar vendo ao longo da apresentação, o uso das evidências científicas sobre o tema, a união de esforços, a informação, pesquisas de opinião e campanhas, o contato com mídia, o advócracia com lideranças, e o apoio na implementação e avaliação da lei. A gente também não pode desconsiderar que, nesse caso, o governo também teve uma participação importante com uma vontade política, né, de fazer uma lei desse tipo, não só criar a lei, mas sim uma política de ambientes livres de tabaco, também desenvolveu campanhas, foi desenvolvido um website, foi feito um decreto regulamentador definindo quem iria fiscalizar, quais seriam as penalidades caso a lei não fosse cumprida, e também o treino dos fiscais, então houve todo um planejamento para que essa lei também pudesse vigorar de forma adequada. Então, em termos das evidências, eu vou falar um pouquinho de cada um desses itens que eu mencionei, então, por exemplo, em termos das evidências, né, a gente tem aí dados mostrando que 6 milhões de mortes anuais no mundo estão associadas à doença tabaco relacionadas. No Brasil, são 130 mil mortes anuais, e aí tem uma pesquisa do Inca mostrando que ao menos 7 mortes por dia ocorrem devido ao fumo passivo. Então, são dados importantes para você utilizar quando você vai debater esse tema. Aqui é um estudo que foi lançado agora em 2014, mas mostrando também não só as consequências associadas ao tabagismo ativo, mas também ao tabagismo passivo. Então, o reconhecimento, né, que vem sendo feito ao longo dos anos, de que o tabagismo passivo também causa e provoca aí doenças graves e incapacitantes. Então, isso é amplamente reconhecido já na área da saúde. Em termos da fumaça ambiental de tabaco, outras coisas importantes que a gente tem que ter para saber como argumentar a necessidade de uma lei que proíba o fumo em ambientes fechados, por exemplo. Então, saber que a fumaça ambiental de tabaco é considerada o principal poluente em ambientes fechados, né, em ambientes internos e não existem níveis seguros de exposição. Também, a separação de fumante e não fumante, ela não elimina os riscos de exposição à fumaça e aos componentes tóxicos da fumaça de cigarro. Então, aquela divisão que a gente conhecia anteriormente, que tinha uma mesa onde se podia fumar e outra ao lado onde não se podia fumar e se dizia que isso era uma separação, obviamente é uma coisa fictícia, que não funciona. Mas você ter essas referências, ter órgãos de referência que atestem que isso realmente não funciona é importante quando você vai ter que defender esse tipo de medida. Todas essas evidências também fizeram com que no tratado internacional sobre o assunto, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, existisse um artigo específico, que é o artigo 8º, e que determina, sugere, que os países adotem a proibição do fumo em ambientes fechados e isso é considerado uma das seis principais medidas que os países devem adotar em relação à contenção da epidemia do tabagismo. Então a proteção seria esse item do P, de proteção sobre a fumaça, proteção das pessoas em relação à exposição à fumaça de tabaco. Um outro tema importante, então além de reunir as evidências sobre o tema, sobre aquela causa que você vai defender, aquela questão que você vai tentar buscar, a união de esforços é muito importante, como a Dani falou de toda a questão da criação da rede, em relação a esse tema, é claro que a gente teve algumas ações anteriores a essa data, mas eu vou pegar o recorte a partir especialmente de 2007, que foi quando foi criado um comitê estadual para a promoção de ambientes livres de tabaco. Então a ACT faz parte desse comitê, assim como tinha representantes da universidade, representantes de sociedades médicas e também de secretaria da saúde. E esse grupo resolveu lançar o selo de ambiente livre de tabaco para empresas que adotassem espontaneamente a proibição do fumo nos seus ambientes fechados de trabalho. E foi uma ideia interessante, porque a gente não tinha lei ainda, mas era uma maneira de trazer o tema, discussão, estimular que as empresas adotassem isso e como as empresas correm muito atrás às vezes de certificação, de alguma coisa que vá reconhecer que elas estão tentando fazer alguma coisa importante para a saúde dos seus funcionários e usuários, a gente criou esse selo, criou formalmente aquela ideia do selo mesmo, era uma placa que era entregue e tal, e mais de 100 empresas se interessaram em receber o selo, então isso tudo foi criando toda uma mobilização em torno do tema. A união de esforços então contribuiu muito para o debate público sobre esse assunto do tabagismo passivo, da proibição do fumo em áreas fechadas e também o avanço da proposta de uma lei estadual anti-fumo. Também a realização então de campanha como a gente falou anteriormente é importante para você divulgar a informação então essa foi uma campanha que nós fizemos em 2007, 2008 onde a gente trazia essa imagem de que qualquer ambiente fechado é pequeno demais para o cigarro ou seja, dentro de um mesmo ambiente a fumaça vai se disseminar e as pessoas todas que estão ali vão ser afetadas. Então a gente até criou essa caixinha de fósforo com imagem que não tinha fósforo obviamente mas tinha dentro então uma foto como se fosse de um restaurante uma coisa e aí fomos para a rua levamos essa campanha para as ruas entregávamos os fumantes se interessavam porque achavam que eram fósforos que tinham ali vinham pegar e aí não tinha o fósforo mas aí ganhava o folder e tinha a imagem do que o cigarro causava então no folder a gente dizia isso o fumante corre o mesmo risco o fumante passivo corre o risco de desenvolver as mesmas doenças que um fumante fizemos também um outro material em relação àquela questão do selo que era também como ajudar então as empresas a adotarem ambientes livres de tabaco fizemos a tradução desse material que fala de um passo a passo e também lançamos fizemos um vídeo vamos ver se ele vai rodar você acha mesmo que a fumaça respeita o vídeo não estava tão bom mas a ideia era essa chegar as pessoas a pensar será que a fumaça realmente respeita essa divisão fictícia que é feita ali e também fizemos spot para a rádio como esse aqui por exemplo nome completo por favor Gerson de Oliveira idade 35 profissão eu sou garçom fumante depende depende? como assim? o é ou não é? não depende do emprego tem emprego que sim tem emprego que não você acha justo que trabalhadores sejam expostos diariamente às toxinas da fumaça do cigarro acesse o site www.actbr.org.br e apoie a campanha por ambientes fechados livres de tabaco então veja aquilo que a Daniela falou nós buscamos uma agência que fez esse trabalho gratuitamente então a gente às vezes tem algum custo de produção então se tem que imprimir alguma coisa isso tem um custo ou no caso da produção do filme às vezes tem alguma coisa que é preciso gastar mas não na criação e nem na veiculação que aí a gente busca as mídias bonificadas para tentar inserir esses anúncios na programação das rádios e das TVs o uso de pesquisas de opinião então aqui também é uma questão que exige recursos para você fazer uma pesquisa de opinião em larga escala por exemplo como a gente tem feito às vezes com o data folha é algo que é caro mas por exemplo eles tem uma opção que é a pesquisa carona que eles chamam então ao invés de você encomendar uma pesquisa exclusiva para você você vai dentro de uma pesquisa que eles já vão fazer uma pesquisa maior eles já vão para a rua e aí você pode então inserir uma pergunta ou duas perguntas ou cinco perguntas e aí obviamente o preço é muito melhor porque eles já vão estar na rua mesmo então eles fazem um preço camarada nesse sentido e aí é o que a gente tem feito quer dizer então tem inserido perguntas que nos interessam nas pesquisas carona e com isso consegue dados às vezes de alcance regional nacional então uma primeira pesquisa que nós fizemos na cidade de São Paulo em relação a perguntar para as pessoas se elas apoiariam a proibição do fumo em ambientes fechados mostrou um alto índice de apoio 88% das pessoas disseram que sim que elas apoiariam e 85% dos fumantes também disseram que sim apoiariam e depois nós fizemos em 2008 uma pesquisa do mesmo tipo para o Brasil e encontramos o mesmo número praticamente 88% novamente no Brasil disseram que sim apoiariam e no caso 80% de fumantes e aí inserimos mais uma pergunta porque começou a se dizer ah, mas isso vai interferir com o faturamento dos bares e restaurantes que as pessoas não vão querer mais ir e aí nós perguntamos se essa lei fosse aprovada você mudaria a sua frequência e nós vimos que as pessoas diziam que não que a frequência se manteria ou até aumentaria porque o ambiente ficaria mais agradável então você vai desmontando um pouco os argumentos que são contrários a essa medida bem, com posse desses dados todos nós íamos tentando faz tempo já uma audiência com o governador para discutir esse assunto e mostrar para ele olha, a população apoia as evidências científicas são contundentes não se tem mais dúvida o senhor não vai fazer nada né e então conseguimos finalmente depois de muito insistir uma audiência no dia 16 de julho de 2008 onde a gente levou essa questão das evidências principais de que a exposição à fumaça causa graves danos à saúde não há níveis seguros de exposição não há formas de engenharia de ventilação que sejam realmente eficazes e levamos outros argumentos importantes por exemplo a lei federal que já existia sobre o tema não oferecia proteção efetiva para as pessoas porque ela permitia os módromos existia a Constituição Federal CLT que garantia o direito à saúde existia a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco que o Brasil assinou ratificou e portanto se comprometeu a adotar essas medidas existiu já uma experiência internacional bem sucedida e a população apoiava a medida e com todas essas coisas além de claro considerar que não é só o que nós levamos mas na época o governador era o José Serra que já tinha algumas iniciativas na área de controle do tabaco então ele já era sensível também a esse tema mas fato é que depois de um mês ele apresentou um projeto de lei nesse sentido na Assembleia Legislativa e aí vem todo o processo de acompanhamento disso na Assembleia Legislativa porque obviamente isso fere interesses também de uma indústria que não quer restrições ao consumo de tabaco e nem a nada relativo ao seu produto então nós tínhamos que ir lá defender essa lei e aí a importância também por exemplo do comitê estadual da união de esforço porque daí não era só a CETEM do até lá eram várias organizações indo juntas e tentando agendar com os deputados e levar material informativo e aí todas as pesquisas que a gente pode ter para esse público elas tem que ser mais sintetizadas objetivas porque não adianta eu levar lá uma tese que o deputado não vai ler então nós produzimos por exemplo aquilo que a gente chama os fatos em destaque que são materiais assim tipo bullet points que você põe em tópicos quais são os pontos mais importantes as mensagens mais importantes e isso a gente faz muito então traduz um pouco as mensagens mais importantes em um texto mais simplificado que é o que a gente vai distribuir em larga escala por exemplo junto aos legisladores participamos de audiências públicas onde o tema era debatido e novamente então íamos nos adaptando de acordo com o que a gente ia observando então uma das discussões era de que isso tudo bem é aceito em caso de restaurantes mas por exemplo casas noturnas os jovens eles não vão se adaptar a essa proibição do fumo todo mundo fuma isso não vai mudar e aí nós resolvemos então fazer uma pesquisa com jovens e ver a opinião deles fizemos a pesquisa com jovens de 12 a 22 anos e encontramos 85% de apoio dos jovens à proibição do fumo em áreas fechadas então veja bom esse argumento de que os jovens não vão aceitar não é verdade e aí claro mandamos essa informação para a mídia e essa informação sai no jornal e aí claro que a gente tem um alcance muito grande em termos da informação que está sendo transmitida da mesma maneira um outro grupo fez uma pesquisa mostrando na Fiocruz o custo do tabagismo passivo para o Brasil então também é um elemento importante são dados que vão se complementando e aqui nós tivemos uma nova campanha em 2009 que foi também sobre uma questão que nós íamos observando que as pessoas falavam ah mas se você não quer que fume vai para um lugar que procure um outro lugar então que não permita fumar mas você não é obrigado a ficar aqui experimentando aí a fumaça de cigarro mas a gente aí trazia a questão bom e o trabalhador o trabalhador não tem essa opção ele está exposto diariamente a isso e parece que as pessoas não viam ou não pensavam do ponto de vista do trabalhador a campanha era justamente com essa ideia de trazer esse tema para que as pessoas refletissem vamos ver quem trabalha ou convive com fumantes fumam o equivalente a 10 cigarros por dia quem não fuma não é obrigado a fumar não sei se vocês repararam o garçom era como se fosse uma cabeça de aspirador então era justamente trazendo essa ideia as pessoas não veem que ali é uma pessoa que está tendo que respirar essa fumaça todos os dias da sua vida então era pouco para chamar atenção para isso e um spot amigo por favor eu vou querer um picadinho de monóxido de carbono e meia porção de chumbo pode ser para mim um alcatrão bem passado viu e um suco de abacaxi com nicotino no capricho tá quando alguém fuma no mesmo ambiente que você mesmo que haja uma janela ou varanda você também fuma todos os dias o cigarro mata sete não fumantes no Brasil exija seus direitos quem não fuma não é obrigado a fumar vocês tem aquele pudim de enciamento apoio ACT aliança de controle do tabagismo tá e aí ao longo do debate na assembleia legislativa também iam surgindo os desafios um deles é que o projeto de lei entrou com pedido de urgência porém depois de um certo tempo parecia que ninguém mais estava considerando a questão urgente e aquilo estava chegando no final do ano a gente estava vendo que estava sendo meio que engavetado esse projeto então o que a gente resolveu fazer bom vamos fazer um barulho né e tentar então chamar atenção para o tema um médico de Brasília já tem essas fantasias de caveira né que ele já usou em algumas manifestações lá e a gente entrou em contato pediu emprestado as fantasias né e fomos lá aquele grupo do Sepalt né para a frente da assembleia legislativa mandamos fazer 200 cruzes né de madeira simbolizando na época o índice que se tinha de 200 mil mortes anuais relacionadas ao tabaco e fomos colocamos as cruzes lá no gramado da assembleia legislativa preparamos uma carta para ser entregue ao presidente e chamamos a imprensa né e aí veja que interessante na verdade de novo não eram tantas pessoas assim na manifestação mas a quantidade de fotógrafos e tudo foi muito grande registrando esse ato então ele teve uma visibilidade muito grande e cumpriu o objetivo de chamar atenção para que para a necessidade da votação e aprovação desse projeto de lei também encontramos né a oposição da indústria do tabaco e seus aliados seja através por exemplo da publicidade paga que foi veiculada em alguns jornais de grande circulação então você tem ali algumas empresas né do setor de hospitalidade por exemplo dizendo fumar em bares e restaurantes sem a restrição não ao banimento pela liberdade de escolha quer dizer então isso foram foi uma forma de publicidade que eles veicularam nos jornais outros artigos de opinião também questionavam e tal então nós vimos isso acontecendo na mídia e por outro lado a gente também enviava os nossos artigos de opinião para contrapor às vezes essas ideias e deixa eu ver se é só só que aí uma coisa interessante é que nós vimos que tanto nas audiências públicas onde às vezes iam pessoas representando aí os interesses da dizendo-se representando os interesses das associações de hospitalidade ou mesmo algumas dessas que publicaram essas notícias contra a lei nós vimos que eles estavam constando como beneficiários no relatório social da Sousa Cruz e mandamos isso para a mídia também olha esse documento é público aqui está constando que eles são patrocinados pela indústria isso saiu na mídia de que então a Sousa Cruz doou para as entidades que estavam se opondo à lei e isso teve um impacto também grande e aí em seguida essa notícia também de que a ideia de abrandar a lei antifumo que era uma das coisas que vinha sendo dita ah não existe muita oposição se acabou se perdendo força na ideia de abrandar a lei antifumo e e aí a gente teve né também a votação onde a gente tem algumas fotos né mostrando por exemplo ali no lado da direita quando a gente foi representando a saúde né até a Alessandra foi também né da ABEAD participou conosco de histórico e o pessoal do contra também foi um um volume enorme de gente né a gente estava em bem menos mas enfim tínhamos lá a nossa legitimidade preservada né e o grupo que também se dizia contra basta chega de regulação e etc né mas foi muito interessante acompanhamos finalmente a aprovação da lei antifumo de São Paulo que foi amplamente noticiada e aí até no jornal com aquelas mesmas fotos das pessoas do a favor e contra que estavam na votação novamente aí não basta só aprovar né depois é implementar e aí você tem dentre a maior parte de algumas associações que se diziam contra a lei eram associações patronais e tal na área de hospitalidade mas existiu esse sindicato né dos trabalhadores que apoiou plenamente a lei fez inclusive uma pesquisa entre os seus associados mostrando que 81% dos garçons eram a favor da lei antifumo nós fizemos contato com uma associação também de bares e restaurantes da Vila Madalena e eles apoiaram então eles também saíram na mídia depois mostrando que eles estavam apoiando a campanha e aqui também o grupo da 1900 que é uma pizzaria em São Paulo e que também teve um grande comprometimento foi nas audiências públicas defendendo a lei e aí eles publicaram também num anúncio comunicando o falecimento da área de fumantes quando eles resolveram proibir o fumódromo também no restaurante houve também por parte do governo algumas iniciativas no sentido de divulgar a lei então você tem ali a instalação daquela como é que se chama a ampulheta mostrando o tempo olha faltam tantos dias pra que a lei comece a ser aplicada porque tinha três meses entre o período em que ela foi assinada e o período que ela realmente entraria em vigor a questão de por exemplo colocar ali era na entrada de Campos do Jordão eles colocaram aquele painel falando da lei antifumo entre jogadores de futebol também teve esse movimento São Paulo apoia a lei antifumo e depois quando a gente tinha já um mês da lei já tinha uma pesquisa mostrando um 94% de apoio da população isso foi divulgado no jornal pelo governo também criou cartões pra distribuir em bares restaurantes comemorando a vigência da lei e aqui eu não sei se vocês viram também foi uma campanha do governo bem rapidinha que fala sobre o dia D o dia que a lei ia começar a entrar em vigor respirar um ar mais puro agora é direito de todos está em vigor a lei do governo de São Paulo que proíbe fumar em ambientes fechados de uso coletivo em todo o estado respeite quem não fuma apoia essa lei fumar agora só lá fora governo de São Paulo trabalhando por você bem essa ideia de que enfim incentivando as pessoas a cumprir a lei e tudo e alguns resultados né então um mês após a lei a gente teve essa pesquisa mostrando 94% de apoio à lei 87% de apoio por fumantes nós fizemos em parceria com a Johns Hopkins University uma pesquisa analisando os níveis de nicotina antes e depois da lei em bares de São Paulo e observamos uma redução de até 94% da nicotina no ar em bares após a lei também foi feita uma pesquisa pelo Instituto do Coração em parceria com a Vigilância Sanitária mostrando uma redução no monóxido de carbono tanto no ambiente quanto nos trabalhadores que atuavam em bares e restaurantes houve uma adesão maciça por parte dos estabelecimentos então dois anos após a lei tinha um índice de adesão de 99,8% considerado pela Vigilância Sanitária num total de 473 mil vistorias que haviam sido feitas ao longo desse período e ao contrário do que se dizia anteriormente né que isso ia trazer prejuízos econômicos ao setor o faturamento de casas noturnas bares e restaurantes cresceu 15% em dois anos após a lei então você tem ali uma notícia dizendo né que a lei antifumo chega com receio de queda na receita e depois uma notícia dizendo que o faturamento de casas noturnas bares e restaurantes cresceu 15% depois nos últimos dois anos na capital também observou-se né apesar de não ser o objetivo principal da lei o objetivo principal era proteger as pessoas da exposição ao fundo passivo não fazê-las parar de fumar né quer dizer era só na verdade também determinar quais locais que poderia se fumar ou não por exemplo numa área fechada onde a fumaça não tem dispersão e todos vão ser atingidos inclusive o próprio fumante então não seria adequado fumar mas ele poderia fumar fora numa área aberta e tal mas todo o debate em torno do assunto toda a discussão que se fez acabou levando as pessoas a uma redução de consumo e uma maior procura por tratamento para se deixar de fumar uma redução de prevalência no tabagismo também foi observada depois nós vamos ver isso e um efeito dominó sendo que após a lei de São Paulo ser implementada outros estados e municípios aprovaram leis semelhantes até que a gente teve em 2011 aprovação de uma lei federal sobre esse tema então a pesquisa Vigitel né mostra até com os dados agora de 2013 que São Paulo em 2010 tinha 20% de adultos fumantes em 2013 14,9% pesquisa do governo federal também revela que o número de fumantes cai 20% em 6 anos né e aqui também um trabalho que foi publicado mostrando o impacto de medidas de controle do tabagismo e o quanto eles contribuíram para a redução da prevalência no país e aí aparece também as leis que proíbem o fumo em locais fechados com cerca de 14% essa pesquisa Vigitel também mostra uma diminuição da prevalência de fumantes passivos tanto no domicílio quanto no trabalho mas esse é um dado nacional não é um dado só de São Paulo e portanto a gente tem ainda a possibilidade de pensar que tem estados que não tem a lei federal plenamente implementada que é o nosso na verdade desafio atual de ter a lei federal implementada a publicação do decreto que vai definir quem de fato vai fiscalizar e etc mas acho que nós conseguimos uma coisa muito importante de toda a comunidade da saúde comunidade que trabalha com tabagismo e todas as pessoas que participaram de todo esse processo que foi também um processo de concentração da população e mudança de atitude em relação ao fumo então uma mudança na aceitação social do tabagismo que eu acho que a gente pode considerar algo muito difícil também de se alcançar e que de certa maneira toda essa discussão da lei antifumo contribuiu para isso então apesar de todas as evidências aprovar e implementar lei de ambientes de livre tabaco é ainda um desafio então haja visto a lei federal que apesar de a gente ter conseguido aprovar ainda hoje não está plenamente implementada ainda não temos o decreto regulamentador dessa lei e então os estados que já tem as suas leis próprias ok eles têm cumprido de uma maneira satisfatória porém os estados que não tinham lei própria também não tem definido quem deve fiscalizar qual é a penalidade para quem não cumpre então a implementação acaba sendo frágil contraria interesses da indústria do tabaco que mobiliza as liadas para se opor a essa medida como a gente viu questionamentos judiciais ainda estão em andamento no STF então a própria lei de São Paulo ainda é questionada judicialmente a gente espera e acredita que não vai haver um retrocesso nesse sentido mas o fato é que ela está sendo questionada judicialmente ainda o trabalho então continua a participação da sociedade civil organizada foi muito importante para contrapor os argumentos dialogados da indústria e conseguir então a aprovação e a efetiva implementação dessa lei em São Paulo e em outros estados como eu disse a gente tem trabalhado pela publicação do decreto regulamentador da lei federal e nós temos essa mobilização temos uma petição que a gente convida vocês a assinar no site vocês encontram o caminho para poder participar dessa campanha então a experiência de controle tabagismo ela pode ser útil para controle de outros fatores de risco como por exemplo a questão do uso abusivo do álcool a importância do trabalho em rede do advocacy quem quiser saber um pouco mais tem essa publicação da Organização Pan-Americana da Saúde que fala um pouquinho do processo de aprovação e implementação da lei antifumo de São Paulo e eu agradeço pela atenção e enfim fica à disposição Bom, para aqueles que ainda não congelaram o ar-condicionado não dormiram a glicemia não caiu estão acordadinhos vamos nós primeiro falar o que eu ainda não fiz hoje aqui que é fazer como a Mônica fez que a gente precisa aprender falar da Beade o site da Beade www.abeade.com.br para que vocês entrem no site se cadastrem para receber o boletim eletrônico que é gratuito tá então fazer a minha propaganda e é lógico quem gostou da Beade ou entrou no site e achou que faz sentido ficar sócio da Beade porque a Beade diferente da CTBR é uma associação e que vive com sócios que paga uma anuidade que é 250 reais por ano né e tem alguns benefícios vantagens que estão descritos aí nesse papel a missão da Beade é prevenção e agora vai aprender cada vez mais a fazer prevenção também por meio de advocacy né que é um pouquinho que a gente vai falar hoje também não da Beade mas um projeto pondo a mão na massa também como o case do tabagismo outra coisa que eu preciso avisar vocês além de fazer a campanha eu não sou muito boa assim fazer campanha de propaganda né mas enfim tentei a segunda coisa é devolver fones de ouvido faltam três pessoas que ainda não foram lá e que é importante devolver porque os documentos estão ali né nós não vamos mais usar os foninhos de ouvido a outra coisa também é as aulas eu me disponho porque existe um uma comunicação que foi feita pela SPDM do congresso aqui do evento que eles disponibilizem e a Beade também vai disponibilizar a aula no site tá livre não pra sócios porque nós temos um material lá que é só pra sócios e eu vou levar essas aulas que os professores deixaram pra que fosse disponibilizado mesmo e colocar também no site da Beade além da SPDM bom e aí eu aprendi mais duas coisas hoje com as Luluzinhas né o clube da Luluzinha né que vocês estão vendo só mulheres aqui na CT tem homens também mas só mulheres aqui hoje que eu vou pegar carona né com vocês pra essas boas almas que fazem campanha publicitária que é super cara de graça ou também ajudando a CTBR enfim ajude a Beade né então eu queria que vocês nos ajudassem como é que a gente chega lá porque é bem complicado mesmo a Beade tem pouquíssimos sócios né e não tem uma força tarefa como essa que vocês construíram por meio da rede né porque eu imaginaria já fazer uma supervisão gratuita que a Beade adora pedir um pouquinho de esmola que uma associação nacional tivesse essa rede né que todos os sócios de cada estado pudessem implementar conhecer a associação estar junto ajudar a associação não com dinheiro com trabalho mesmo com divulgação da informação né e a gente vê que não é uma cultura dessa associação e aí eu fico pensando quanto a Beade lógico que é diferente da CTBR nós estamos falando de tabaco a Beade nós estamos falando do álcool e outras drogas né acho que o piano é grande também né pra carregar mas que isso não acontece quando o formato institucional é diferente né tem outro princípio outra missão né e que a gente vai ter que achar esses recursos pra poder chegar lá tá mas eu já tô pedindo ajuda pública e já aprendi a pegar carona no Data Folha Adorei né fazendo aqui também esse esse agradecimento pra vocês meninas tá vamos ver onde tá agora o case Tarumã eu tinha convidado também o prefeito de Tarumã pra que ele fizesse uma parte que eu ainda não consegui fazer nesse projeto que é avaliação de custo né de um projeto municipal né e eu vou pegar só a parte do projeto que diz respeito ao advocacy que a gente faz nesse projeto e eu tinha convidado o prefeito pra que ele viesse dizer quanto custou pra ele até hoje esse projeto que eu acho que isso faz diferença quando a gente tem um município interessado em desenvolver um projeto de prevenção de tratamento enfim a bem na verdade o foco desse projeto há sete anos atrás nós fomos pra região escolhemos uma cidade a cidade foi sorteada no interior do estado e nós caímos lá na cidade de Pauçu uma cidade rural né que vive de trabalho na lavoura né e que logo que nós começamos o projeto de uma política municipal para o álcool e para o tabaco quer dizer é um projeto que pega a cidade inteira álcool tabaco políticas municipais baseadas em evidências científicas depois de um ano trabalhando lá e fazendo a fase de todo o projeto né a fase 1 de todo o projeto que é o levantamento de dados o prefeito ex-fumante infartou e aí ele era o carro-chefe né do projeto ex-fumante já tratando de complicações cardiovasculares graves né que não detiveram o curso crônico da doença ter parado de fumar né e ele infartou e o projeto parou não parou só por isso parou também porque a mulher dele era na época enfim sete anos oito anos atrás secretária da educação de lá e o projeto começava pelo núcleo de educação começava dentro da secretaria de educação pensando que a prevenção é o que não existe nesse país e que a gente queria no município implementar a prevenção e depois seguir em frente com as medidas de tratamento de controle da oferta e por aí vai e aí parado o prefeito seis meses internado e a esposa o projeto parou também e nós ficamos com todos os dados do projeto um ano de levantamento de dados para criar os indicadores do projeto antes de aplicar as ações ver o desenvolvimento das ações e ao final avaliar de novo ficamos com todos os dados na mão aí logicamente um projeto de pesquisa ligado à Unifesp com a aprovação do comitê de ética da Unifesp nós tínhamos também uma cidade controle e pau-sul a cidade experimental e a cidade controle Tarumã e aí eu falei bom e agora e agora eu vou lá bater na porta de Tarumã e falar olha nós vamos ter que virar a gente já tem os dados da cidade que agora vai ser controle e pau-sul e eu quero vir para cá fazer o mesmo projeto que eu faria em pau-sul em Tarumã já que as cidades tem que ser pareadas em termos de densidade demográfica de economia de todos os aspectos toda a variabilidade sócio-demográfica tem que estar pareada para que seja uma cidade experimental uma cidade de controle e lá fui eu para Tarumã uma 300 quilômetros daqui a primeira e a segunda 500 tá e fui lá bater na porta do prefeito e falar olha lembra que você falou que você ia ser a cidade de controle e tal você não quer ser experimental ele falou venha né pra que que ele falou isso pra mim né lá fui eu pra Tarumã e é esse recorte de um projeto que é pra cidade inteira de políticas para o álcool e tabaco as duas causas das nossas incapacidades relacionadas a doenças crônicas e mortalidade precoce primeiro álcool segundo hipertensão terceiro tabaco nos países desenvolvidos é o contrário tabaco hipertensão e álcool mas são as três primeiras não é fome é álcool hipertensão e tabaco então justificava que a gente fizesse essa política e é esse projetinho que eu vou recortar e trazer pra vocês as ações de advoca já declarei que não tenho nenhum conflito de interesse pula e aí vou pulando mas a bem da verdade é uma apresentação que vai trazendo os conceitos que as meninas já deram e eu vou só pra parte de baixo que é o que a gente tava disposto a fazer lá em Tarumã evitar que crianças e adolescentes crianças e adolescentes crianças e adolescentes usem drogas lícitas para adultos como a bebida alcoólica e o cigarro de tabaco reduzir o oso e atingir a abstinência destes que já utilizam e evitar os outros impactos que acontecem com o uso precoce que são as doenças relacionadas e principalmente a dependência quanto mais precoce todo mundo sabe que maior a taxa de desenvolvimento de dependência esses objetivos objetivos do projeto tá no caso objetivos da ação de advoca-se era transformar os cuidadores dessas crianças e desses adolescentes em agentes de prevenção então aí se começou a pensar como que a gente faria sensibilização parental sensibilização dos educadores sensibilização dos gestores pra que eles se tornassem cuidadores dessas crianças e dos adolescentes porque é verdade a gente tem lei estadual graças a Deus que nos protege do fumo passivo mas ela não é cumprida nas cidades menores onde essa lei infelizmente é ainda pouco assimilada a gente sabe da importância e vai incentivar tudo isso mas o pai fuma dentro de casa o secretário da prefeitura fuma dentro do escritório e por aí vai então como as meninas cansaram de dizer a importância da fiscalização da lei que não basta só a aprovação da lei a gente tem que continuar cuidando disso e sabidamente no nosso levantamento dos indicadores lá da cidade os pais fumavam dentro de casa os pais bebiam dentro de casa os professores fumavam num quartinho escondido lá no fundo da escola e os próprios secretários gestores fumavam nos escritórios públicos e aí a gente teria que realmente começar a pensar a lei vai ser implementada de acordo com os recursos locais é uma cidade que infelizmente na época que a gente começou o projeto 2008 2007 foi em Pau Sul o ano inteiro não tinha nem delegacia e aí como que eu vou implementar a lei que tornou crime a venda de bebida para menores porque nós não temos o agente policial que vai lá flagrar o indivíduo do que vende no estabelecimento comercial então isso é importante que quando a gente vai pensar uma medida política qualquer protetiva de tratamento de controle da oferta a gente tem que pensar a realidade daquele lugar e esses indicadores nós tínhamos quando nós começamos o projeto então a gente não tinha ninguém para correr com o agente tutelar do conselho tutelar para flagrar o indivíduo lá vendendo para menor sabidamente na lei é preciso que esteja o conselho tutelar e a polícia seja feito flagrante para essa lei estadual do álcool que coloca como procedimento de venda para menor crime e todas as punições que vem a seguir então essa era a nossa realidade e aí fomos nós para frente pensando que todos além dos pais a gente fez três etapas de advocacia porque nós tivemos que fazer advocacia com os gestores que apesar de aceitarem o projeto tinham todo esse cenário então o próprio prefeito aceitou o projeto mas o secretário dele fumava dentro do gabinete dele lá da secretaria de obras por exemplo então a primeira ação de advocacia foi feita direcionada para esses gestores depois os seus coordenadores e logo em seguida para os três núcleos que esse projeto implantou esse projeto periscópio implantou três núcleos cuja base a primeira parte da ação desses núcleos foi pura sensibilização a parte mais importante que é esse advocacia por quê? porque os membros de cada núcleo núcleo de educação núcleo na assistência social e núcleo na saúde como eu falei eram os próprios indivíduos que nem conheciam a lei ou que não cumpriam a lei ou que eram pais das crianças que estavam na escola e que nos trouxeram o seguinte dado meu pai fuma em casa meu pai também bebe em casa e aí a exposição também da criança embora a lei não tem essa previsão não conta com isso devia contar teria que ser um passo além dessa lei do fumante passivo de fazer com que os indivíduos já que não é direito humano usar droga porque a droga vai impactar o outro direito humano é não usar droga direito humano é ter direito ao equilíbrio à saúde à proteção o indivíduo que usa droga ele já perdeu esse próprio direito ele está doente da droga ele precisa de ajuda e aí ele ainda vai impactar dentro de casa seu próprio filho e por aí vai fiquei pensando também uma outra coisa bacana que eu vou colar da CTBR porque você viu que eu sou boa aluna eu vou tudo anotando aqui quem não fuma não é obrigado a fumar quem não bebe não é obrigado a beber mães que bebem na gestação tá eu acho que eu já vou fazer um folderzinho lá certo porque não vai poder beber porque mãe que tem um bebê dentro dela não só não pode fumar né como não pode beber e eu já vou colar isso nós vamos fazer um filminho lá vocês vão me dar aquele mocinho que faz de graça e eu vou correr eu só peço esmola eu já incorporei oh eu pus tá escrito e na amamentação tá eu pus nas duas tá porque sabidamente é é pois é quem quer beber não beba é isso mesmo boa não obrigada adorei é assim 60 anos tem que escrever tudo bom vamos pra frente aí depois podem enviar para a BA várias sugestões tá e aí a bem da verdade o advocacy do periscópio é para os adultos então a gente primeiro sensibilizou esses adultos dos núcleos dos gestores depois caímos de paraquedas nas escolas fizemos vários grupos de pais protagonistas para que eles multiplicassem essa ideia não só isso né a intenção era que eles mudassem o comportamento mas que eles multiplicassem para os vizinhos tem outro problema que é muito bom lá que não é problema óbvio é muito interessante aliás mas isso dá uma demanda bem grande todas as crianças das cidades estão na escola então a gente tem a oportunidade por meio da escola de criar essa bola de neve né na multiplicação das informações das ações e também responsabilizar esses pais porque a medida que eles trabalham em grupos na escola para receber essas informações e mudar o comportamento não beber nem fumar dentro de casa era esperado que eles dessem depois esses depoimentos e a gente cobrava deles o que tinha acontecido a medida que eles começaram a fumar lá fora e várias histórias interessantes né a própria criança percebendo isso e fazendo esse movimento agora para dentro introjetando um conhecimento que não fazia parte do imaginário dela porque ela ela estava na televisão e o pai fumando na sala ou bebendo e agora esse pai sai da sala vai fumar no quintal e essa criança vai atrás do pai e vai compreendendo novas ações novas atitudes e a gente espera depois no final que a gente tenha um impacto positivo é bom os marcos do advocacy vocês já ouviram as meninas falarem né desde levantar dados até criar estratégia contextualizada que se não não funciona né eu não vou querer criminalizar lá o que vende para menor porque lá não tem nem polícia para pegar ele ele vai alegar que é mentira do conselho tutelar porque foi lá sozinho e não gosta dele por isso falou que ele estava vendendo para menor porque ele não vende de jeito nenhum aí a gente criou uma outra estratégia de advocacy já que a gente não tem polícia a gente criou um comitê formado pela sociedade civil e algumas pessoas do projeto três núcleos um tripé núcleo de educação social e de saúde e esse comitê de monitorização dos bares visita os bares todos os dias em duplas sorteadas sorteada também a área que vai acontecer a visita uma situação interessante a própria sociedade se mobilizando para monitorar os bares e constranger o dono de bar dizer para ele que eu não quero que ele venda a bebida para o meu filho para o meu primo para o meu tio para o meu funcionário para o meu enfim e esse comitê funciona há dois anos já lá em Tarumã trabalhando ele dá uma diminuída de vez em quando as pessoas desistem por quê? porque ninguém flagra e quando flagra não pode fazer nada e aí nós quando tivemos um policial lá de plantão em Tarumã porque é uma cidade de 12 mil habitantes uma cidade pequenininha nós fomos lá conversar com o policial e a resposta foi muito boa ele falou contem comigo que eu vou lá se o conselho tutelar detectar que tem alguém vendendo para menor ele liga aqui eu vou lá mas se eu não estiver fazendo ronda se eu não estiver prendendo bandido se eu não estiver desfiou lá as 200 mil ocorrências que um policial para 12 mil habitantes tem que fazer e aí a gente falou assim é então nós vamos continuar com o comitê de monitorização que vai no bar que fala a mesma coisa que repete que sensibiliza que cria tenta criar um clima de mudança do comportamento até de constrangimento até que a gente tenha outros recursos locais que nos façam cumprir a lei cumprir a lei no Brasil cumprir a lei eu estou resumindo porque senão nós não vamos ter tempo de debater eu tinha preparado mas não vou passar porque senão vai demorar muito e eu queria mais que vocês depois perguntassem certinho 10 minutos bom aí levantamos problemas fizemos as ações que eu já falei criamos as todas as políticas mesmo essa de sensibilização dos bares como a dos pais elas tem base em evidências tá certo a gente tem base em evidência científica tem lugares no mundo que fazem monitorização de bar colhem dados aí implementam a política já existente criam a situação de flagrar o indivíduo bebendo etc etc e isso diminui a venda nos bares fiscalizam os bares fiscalizam então com isso eles conseguem os resultados a nossa fiscalização é mais ou menos como eu disse porque sociedade civil então o poder da sociedade civil é relativo bom eu levei várias pessoas lá para sensibilizar essa aí é a primeira sensibilização que foi feita com gestores e as equipes de cada núcleo porque cada núcleo implementou uma ação o núcleo social a ação de monitoramento o núcleo educacional a ação de pais cuidador o casal parental geralmente a avó vira avó porque os pais trabalham avó que cuida que foram lá e receberam aulas debates e todas essas ações de advoca que são super importantes né não é roda de conversa é debate feroz dados é uma situação muito interessante de não mas eu vi isso e troca de experiências que faz parte aí de todo o processo do advoca que são professores tá porque haviam muitos professores fumantes no nosso levantamento né inicial antes de fazer a ação e muitos deixaram de fumar tá depois quando a gente publicar o estudo inteiro vocês vão ver as taxas e houve uma redução significativa entre os próprios participantes do projeto né então pais professores gestores pais e muito interessante que a gente gravou uns mini não aulas mas uns mini vídeos né com três informações points spots e deixou com os membros da equipe né e os membros da equipe replicavam isso em todas as reuniões que eles tinham na escola reuniões formais porque se marcar reunião à noite pra pai ir lá pra falar de bebida ele não vai tá ele não vai não adianta então nós pegávamos carona em tudo que a cidade já fazia um monte de projetos sociais né a cidade pequena ela aproveita todos os recursos governamentais estaduais federais implementa todos os programas que vocês imaginam lá nessa cidade tem Viva Leite Crescer Sempre Pro Jovem eu tenho pelo menos uns 12 programas sociais que os governos mantém e essas reuniões eram aproveitadas na hora que ele vai pegar o leite na hora que ele vai pegar o kit verdura na hora né que a nossa política é essa né tô o peixe a vara eu não te dou então nós aproveitávamos carona em todos os projetos pra fazer a sensibilização o mesmo tema bebida não é que a criança menos muito menos cigarro e o exemplo está em casa o modelo chama pai, mãe e vó no Brasil pai, mãe e vó pai, mãe e escola porque tem mãe que briga pra deixar a criança o dia inteiro na escola porque não consegue dar conta do filho ou porque não tem limite ou porque ela trabalha demais whatever tá certo mas que não justifica na educação formal de uma criança né nós estamos vendo os prejuízos desses pais fora de casa e dessas crianças carentes angustiadas agressivas sem limites e desprotegidas então lógico que não era só não fuma em casa não bebe em casa se você fuma procure tratamento se você tá bebendo demais tá com problemas também a gente tinha as medidas subsequentes mas a principal o principal foco era eu adulto tenho que mudar de atitude nessa cidade como um todo seja o vendedor de bebida em bar seja o pai a mãe seja o professor seja o gestor porque eu influencio uma criança e um adolescente eu no meu entorno na rua onde for eu tô influenciando o tempo todo e nós temos que mudar essa história né é nossa fiz bastante coisa lá viu mas enfim jovens protagonistas fizemos isso também do jovem aprender influenciar outro jovem né que é uma estratégia muito utilizada na Europa é um modelo europeu de prevenção jovem protagonista que treinado equilibrado não tanto quanto artificial né porque jovem é jovem em qualquer lugar né ele quer experimentar ele tem possibilidade mas a gente usou também pra ver o impacto foi um impacto interessante a gente fez uma estratégia que era como que esse jovem ia paquerar sem precisar fumar fumar e nem beber né pra desinibir as duas drogas desinibem né em baixa dose então foi bacana os jovens evoluíram e fizeram essa sensibilização em outras escolas né foi bem bem bacana mas o impacto disso imaginem vocês estamos falando de adolescentes acima de 14 anos vocês imaginem que o impacto pra quem já tá mergulhado nessa onda que nós assistimos o dia inteiro e principalmente na parte da manhã relacionada ao álcool né nós estamos totalmente desprotegidos se ensinar o jovem a beber ou a paquerar sem beber vai ser muito complicado né a gente sabe que é uma ação que o impacto deve ter sido mínimo né depois essa ação também nem se replicou porque houve uma mudança do programa social que eu peguei carona e aí eu não consegui mais agrupar os jovens pra poder fazer novas ações enfim tô eu lá fazendo monitorização né porque eu eu trabalho uma semana por mês lá né e quando eu vou eu faço parte do rodízio da monitorização eu tenho as minhas duplas e eu vou nos bares e como eu já apareci na televisão o meu papel é outro a influência da mídia as meninas cansaram de dizer eu não sou mas viro a garota propaganda do projeto que já apareceu lá no jornal nacional falando não sei o que lá que vai lá falar com o dono do bar porque ele não leu o cartaz que eu colei lá no ano anterior mas ele sabe que eu apareci no jornal nacional né então aproveitando as oportunidades eu também vou lá tentar fortalecer essas ações aí de monitorização dos bares porque eles continuam a vender cigarro e bebida para menor quando a gente entrou nós fizemos um levantamento né uma estratégia chama mystery shopper a gente treina adolescente com a permissão do juiz da vara de menores da diretora da escola e dos pais para que eles façam o teste de compra nos bares para a gente ter o primeiro parâmetro de como eles estão comprando a despeito das leis e aí o que aconteceu a média quando nós chegamos lá em Tarumã era de 65% de capacidade de compra tanto de meninos como meninas menores de 18 para cigarro para latinha de cerveja e maço de cigarro e que geralmente vinha um maço debaixo do balcão do Paraguai que era mais barato para vender para adolescente que ia com a moedinha sem filtro tá e aí no meio do projeto a gente falou vamos testar esse indicador vamos testar vamos ver como é que está nós fizemos um ano de monitorização de bar vamos ver se ajudou ajudou uma pinóia eles continuavam a comprar em média 60% do poder de compra de um ano indo todo dia nos bares em duplas e pior pasmem as meninas conseguiram comprar 100% da taxa elas atingiram o score maravilhoso de compra total com 12 com 13 com 14 com 15 com 16 e com 17 anos é então vocês imaginem que nós lógico que as nossas medidas em algum momento Deus é pai vai acontecer uma mudança de alguma situação importante ali e a gente vai acreditar que isso tem que caminhar e pode ser replicado quando a gente puder comparar os dados mas por enquanto nós estamos na onda absorvidos pela onda do consumo entre mulheres como a gente também cansou de falar hoje as mulheres são a bola da vez vocês lembram daquela minha imagem da indústria quatro mulheres e um homem bebendo sendo que cada mulher tinha dois copos de cerveja na mão nas duas mãos inclusive aquela imagem lá da da África do Sul né também a menina não tem homem a indústria está olhando para as meninas então 100% foi a taxa de compra das meninas depois de um ano de monitorização e 60% dos meninos ficou quase igual anterior era 65% não teve diminuição estatisticamente significante nós começamos de novo essa estratégia redimensionada pelos dados que nós achamos né então agora a gente implementou novas ações de sensibilização né dos donos de comércio nós vamos usar os vizinhos né já que a gente não tem como flagrá-los os comércios de roupa de comida e ver se eles denunciam diz que sem denúncia anônima ministério público não precisa se identificar diz que sem nem isso eles fazem então nós estamos com outro uma outra proposta agora de advoca se quer fazer com que eles acreditem que é só descassem que alguma coisa pode acontecer vai ser denunciado e a polícia vai lá exoncionar o batalhão na outra cidade a gente espera que tudo possa acontecer último slide nem vou falar tudo que está aqui aproveitei todas as festas da cidade fui até no carnaval saí no bloco lá na frente com os meninos ó tudo festa aniversário da cidade projeto periscópio no carnaval maravilha estamos fazendo até a banda da cidade foi cantar na festa do periscópio é quem não tem cão caça com gato Brasil né ok fechando nossa que chatice eu ia falar tudo isso dá bem que vocês se livraram essa é uma ação que não era o objetivo inicial mas que a gente acabou tendo que fazer porque quando a gente foi trabalhar com os pais e mergulhou na escola nós fomos ver o que acontecia com as crianças da escola qual era o impacto de problemas escolares que não eram resolvidos na escola desde transtorno de aprendizagem até transtorno mental até o fator F que é o fator família né a violência ou a desestrutura familiar ou a baixa escolaridade né pra trabalhar o modelo de prevenção fatores de proteção e risco que é o requerido pela prevenção hoje em relação às drogas modelo de proteção e risco fazer uma balancinha né que tem que mudar quando a gente detecta os fatores de risco a gente detectou vários aí fizemos mutirão né então aqui os jovens que participaram do mutirão foram patarumã trabalhar pra atender as crianças e fazer diagnóstico que as crianças chegavam no final do ensino fundamental ou no final do fundamental 1 com 13 anos fundamental 1 13 anos já tinha que ter acabado o fundamental 2 repetindo qual que é o diagnóstico ah tem problema de comportamento ah não lê ah não escreve mas o que que é isso por que que essa criança não lê não escreve não é essa a nossa taxa de deficiência intelectual no país um terço das crianças apresentavam problemas de aprendizagem entre aspas e aí a gente acabou fazendo tudo isso e isso melhorou a nossa capacidade de conversar com os pais então são outras demandas que surgem que você anexa ao projeto que vai garantir que os pais abram espaço pra mudança parental quer seja de fumar de beber ou quer seja de bater e etc a gente deve ter também os dados logo lá conseguimos fazer um núcleo pra atender essas crianças né um núcleo que hoje é multidisciplinar que juntou educação e escola com psicopedagoga neuropsicóloga fono e as coisas estão caminhando bem nós temos quase 120 crianças atendidas né e achamos que vai valer a pena só pra brincar um pouquinho de agora eu olhei pra esse slide eu vi o o chan o palestrante da manhã olhei aqui porque eu fiquei duas horas pra entender aquele slide e vocês não vão ficar duas horas pra entender o meu isso aqui imita o deles o deles é aquele índice de incapacidade e mortalidade que a organização mundial de saúde manda toda vez que ela realiza esse trabalho ela manda pros governos de todos os países no mundo olha o seu índice é esse os fatores são esses álcool hipertensão e tabaco eu fiz um lá pra Tarumã Deus me ajude né mas enfim agora danou-se aqui aquele mesmo probleminha vai pra frente vai pra frente vai pra frente e quem sabe depois a gente vai mostrar esses dados pra vocês num outro momento é tem que continuar seguindo os resultados mas até agora é parciais né isso é avaliação de processo a gente fez 50 mil sensibilizações quer dizer a gente repetiu visitas repetiu reuniões criou o núcleo pra atender as crianças e é lógico que os pais estão nessa história os pais estão entre esses 50 mil né a gente mediu um pouco o impacto disso e a gente conseguiu uma última ação que eu acho muito bacana que é começar a fazer como vocês viram as políticas desejadas aí pro álcool e pro tabaco também intervenção breve na atenção primária nós estamos fazendo lá intervenção breve na atenção primária pra atender indivíduos que tem problemas com a bebida e fumantes também que queiram se tratar a gente nunca deixou de ter esperança e a minha última fechando a aula de advoca se é acreditar que eu consiga atingir o legislador mor que me paga todo mês pra trabalhar e aos meus assistentes pra que a gente tenha o projeto como uma política municipal já que ele respeita as evidências sobre o tema e enfim que ele acredite depois de 7 anos que vale a pena tornar o periscópio uma lei de proteção pras crianças e pros adolescentes aí tá o site eu convidei o prefeito pra falar quanto custa ele não veio e eu não vou falar custa pouco tá muito pouco o site de Tarumã tá aí quem quiser conhecer e agradeço ao prefeito e a toda a equipe aqui representada pela Priscila levanta a mãozinha tá que vai todo mês comigo lá 550 quilômetros trabalhar em Tarumã obrigada gente vou convidar todo mundo pra mesa os palestrantes pra gente começar o debate boa tarde você falou nesse projeto numa cidade na escola etc né eu vi isso acontecer eu fui voluntária numa escola em Massachusetts então tinha uma psicóloga e trazia essas coisas em uma aula vamos dizer assim e as crianças ficavam conhecendo o que era o AA porque que ele bebeu etc e a psicóloga tava lá desde o primeiro ano até finalizar a escola e depois nas empresas nos programas de qualidade de vida mas isso é uma outra coisa o que eu gostaria de perguntar é o seguinte você falou dessas intervenções nas escolas agora trabalhando na saúde como sensibilizar o próprio profissional de saúde pra que a gente consiga colocar um ambiente livre de tabaco num hospital não deveria ser difícil né eu acho que na verdade é preciso entender um pouco por que essa dificuldade quer dizer o que que tá impedindo se na verdade existem hoje já todas as evidências e já existem inclusive legislação quer dizer então o que que é né então na verdade é difícil dar uma receita única mas eu acho que seria importante entender um pouco o contexto mesmo quer dizer então por que que neste hospital isso não tá sendo respeitado o que que se alega pra não se respeitar a proibição do fumo por exemplo numa área como de um hospital assim como tem aquele manual que eu mostrei pra vocês da empresa né de como uma empresa deve adotar ambientes livres de tabaco e que é feito especialmente pra locais que ainda não tem uma lei vigorando e tal existem também materiais específicos pra vários outros né inclusive hospitais então isso chegou a ser produzido numa época em que isso ainda não era não era lei não era muito debatido e de fato se fumava em vários lugares e tudo mas então eu acho que é preciso assim como você vai estabelecer isso numa empresa ou em qualquer outro lugar pensar mesmo em etapas né identificar qual é o problema compor uma estratégia às vezes ter um grupo de pessoas que assim como no caso do que a Ana tava contando de ter um núcleo né assim também vai ter um núcleo pra implementar essas medidas então tudo depende né se é uma questão de estabelecer uma estratégia e adotar isso ou discutir especialmente com o gestor que faz uma enorme diferença nessa hora porque isso não tá sendo implementado na verdade tem uma experiência lá na Santa Casa de Porto Alegre que a gente conhece o médico que trabalha lá e ele trabalhou foi responsável enfim pelo grupo por essa implementação dessa política dentro da Santa Casa e ele tava contando que foi um processo demorado mesmo então como a Mônica falou nesse caso também foi formado um grupo de trabalho e a implementação foi um processo não é do dia pra noite né só pra lembrar fumar em ambiente fechado era uma coisa normal até fumar em avião há uns anos atrás era uma coisa normal então essa nova política ela exige uma mudança de paradigma e demanda então eu acho que os manuais que a Mônica falou acho que são recomendados pra utilizar o material de aquela publicação de implementação de ambientes livres em empresas eu acho que pode ser um recurso mesmo porque aí lá tem todo o passo a passo mesmo né de implementar de formar grupos nós estamos seguindo esse manual de vocês é um processo é um processo se você quiser o contato dele a gente pode passar pra pegar a experiência porque realmente foi um processo eu gostaria sim porque a diretora do hospital ela é inovadora ela tá aberta mas depois já é um passo enorme enorme graças a Deus mas depois você encontra barreiras que não dá pra acreditar a experiência que ele conta depois pegou a pessoa fumando no banheiro escondido ainda vão ter casos isolados até que um dia vire uma coisa normal uma cultura de hospital psiquiátrico eu acho que triplica essa dificuldade gente pensa que tudo isso tem que instalar um projeto ali né projeto pra mudar a cultura projeto pra implementar a lei e que tem e que tem os passos levantar fazer o diagnóstico do problema como a Mônica falou e caminhar dentro do processo vai ter avanços vai ter né recursos e a gente segue segue porque tá claro na missão do projeto eu quero implementar tal lei então eu tenho que fazer um projeto pra implementar tal lei sempre uma coisa tranquila sem assim criminalizar ou demonizar o fumante porque a gente sabe da dificuldade assim como da bebida também são produtos que causam dependência então ter uma postura mais assim solidária eu acho que cria um ambiente mais agradável sim até porque eu sou uma dependente química de tabaco em recuperação então eu entendo não é uma questão de culpabilizar e isso eu tenho falado a gente é fruto do meio de todas essas propagandas de toda essa moda de todo o glamour etc mas é incrível que a gente esbarra em situações bastante difíceis e mesmo pensando que a gente não é um país velhinho e que nadou na onda do tabaco que nem outros países nós somos um país mais jovem e que a nossa cultura é de beber a nossa cultura é muito mais de beber do que de fumar se vocês pensarem na história do Brasil é muito mais de beber do que de fumar então talvez a gente tenha que ir olhando essas diferenças surfar essa onda aproveitando a lei projeto ok, obrigado assim, sabemos que hoje no contexto cultural e social das populações indígenas vem passando por uma transformação gigante né mas assim vemos que o tabaco na cultura deles já introduziu né e a gente não acredito que não demos uma importância a isso mas e o álcool como que está sendo trabalhado como que está sendo como está sendo visto pelo fato que grande violência homicídios e suicídios estão um grande elevado número né dessa população que está sendo atingida não, não está sendo visto não está sendo visto não tem nenhuma medida específica para essas populações infelizmente eles estão à mercê mesmo desse consumo de álcool e eles estão pagando já essa conta né não tem medida bom bem na verdade a política do álcool resumo da ópera quem dita é a indústria e a indústria não importa para quem que ela vende ela vende para a criança ela vai vender para qualquer um né então não tem nenhuma política que nos proteja quanto mais a eles que estão lá no seu reduto na sua cultura e que só vão fazer a mesma coisa que a gente quando eles vêm para a nossa cultura né quando eles permeiam os nossos espaços né não tem nenhuma eles vão sofrer muito mais o impacto neles é muito maior né muito maior ambiental e da própria substância né eles padecem sofrem muito mais que a gente quando se intoxicam né esse é o único dado que a gente tem e não tem medida nenhuma de proteção infelizmente o tabaco faz parte da cultura né que eles não é não então mas faz parte da cultura do indígena né eles que aliás as populações nativas no Brasil essa é a história do tabaco né eles já faziam uso do tabaco nos rituais xamânicos né o tabaco já é da nossa história nesse sentido da população nativa né não da industrial mas acho que é preciso distinguir isso né uma coisa é o uso ritual cultural e outra é o uso tal como se tem né hoje muito disseminado que é associado mesmo a essa questão da indústria e da penetração dela acho que o que a Ana Cília falou é de extrema importância né essa questão de como a indústria hoje seja do álcool ou do tabaco tem um enorme poder de influenciar as políticas né e aí que está o nosso papel de participar no sentido de garantir que não o interesse econômico desse setor seja privilegiado e sim os interesses das pessoas né da população e tal e é uma briga muito difícil né uma briga muito difícil então a gente avança mas ao mesmo tempo é o tempo todo a gente sentindo que avança num ponto e leva uma rasteira em outro quer dizer e assim vai né quando ela fala que a indústria vende pra criança é verdade né quer dizer deixa a indústria do tabaco fazer propaganda livremente que você tem as aberrações que a gente teve no passado Papai Noel vendendo cigarro né o Flintstone Tom e Jerry quer dizer bebê pedindo pra mãe fumar porque ela ficaria mais calminha pra cuidar dele né médicos aconselhando fumar porque fé era bom pra garganta quer dizer gente a gente realmente se você não tem né uma uma regulação muito clara uma participação da população muito clara a indústria só vai ampliar o seu mercado né então esse é um ponto fundamental eu acho que a gente observa cada vez mais né a necessidade de participação a necessidade de fortalecimento da sociedade civil pra que a gente possa questionar né a maneira como as coisas às vezes são feitas Oi eu queria fazer só uma observação porque foi muito próxima né ontem ao final da tarde eu fui ao salão de beleza fazer as unhas né e é o único momento que eu pego essas revistas né fiquei esperando lá acho que era revista nova e aí uma das reportagens eram dez estratégias pra viver bem o seu casamento de dez anos comemore dez anos de casamento qualquer coisa nesse sentido procure diálogo procure não sei o que e a citando a pesquisa que beber junto né que assim o ato de beber sair pra beber tá lá na revista gente a revista desse mês é um dos dez tópicos né o casal que bebe junto vive melhor tá escrito gente eu vi ontem pode procurar a revista nova é fresquinha essa então beber junto é um fator de união dos casais que faz com que se entenda melhor eles não perdem a onda né nem um minuto eu ia contar a receita da felicidade né então você pega também a propaganda que a gente vai entrar não é só do álcool do tabaco mas às vezes do refrigerante né abrir uma latinha de refrigerante te traz a felicidade né então você tem uma propaganda maciça feita em torno disso né e de fato depois de são oito anos né que você está em Tarumã os municípios do entorno eles estão sensibilizados para esse trabalho ou como que é isso então já vieram conhecer algumas experiências nossas lá mas é tal história né fôlego e principalmente vontade política então às vezes vem a equipe de saúde conhecer o projeto do núcleo de saúde mas o prefeito não necessariamente vai aceitar o projeto como um todo né porque uma medida só fica um banquinho manco né a política ou ela é uma política prevenção tratamento controle da oferta pelo menos um tripé que é o que a gente tentou implementar lá ou então vai ser mais uma medida que vai poder daqui a pouco se juntar com outra medida e por aí vai né vai ser mais um trabalho que é mostrado 20 anos que deu resultado mas você não acompanhou o impacto que era uma medida só né e o que a gente sabe de políticas é que você precisa pelo menos três medidas para poder a política fazer diferença para aquela cidade né se lá em Diadema só tivesse fechado o bar às 11 horas não teria funcionado é que fechou o bar depois teve atendimento no CAPES depois a sociedade se mobilizou e nunca mais deixou a lei voltar para trás então política é uma coisa né uma medida apenas a gente vai ter o impacto parcial né então os prefeitos acho que nem apostam muito nisso infelizmente lá tem um convênio com várias cidadezinhas vizinhas né porque são cidades que tem é um consórcio e aí eles estão pensando em fazer alguma coisa desse jeito que eu não sei se vai funcionar porque esse é um outro modelo né precisa estudar isso antes de fazer porque pode dar em nada e se gastar muito dinheiro público né se tem uma coisa que eu faço antes de começar qualquer coisa na minha vida é conta senão eu vou ter que vender o carro né se vocês me verem a pé por aí é porque a BEAD faliu e eu vou vender o carro para pagar a conta da BEAD aproveitar o espaço nas igrejas olha todos os meses eu estive que eu estive em Tarumã nesses oito anos um em Paulo e sete em Tarumã que a gente convida todas as igrejas da cidade para o comitê de monitorização né porque o comitê não é só ir visitar a bar ele tem uma reunião antes que fala dos problemas atualiza com dados que estão acontecendo passa informações e por enquanto a adesão é mínima infelizmente igreja católica protestante todas nós não conseguimos adesão lá tem todas as igrejas lá infelizmente a gente não conseguiu identificar meninas grávidas e adolescentes grávidas quando vão fazer antes do pré-natal mesmo ou quando alcançam o pré-natal para favorecer um apoio maior e elas são perfeito perfeito essa ação está prevista mas a gente começou agora a saúde boicotou o projeto desde o começo porque é lógico que a gente seguiu os caminhos normais da saúde pública no Brasil a gente foi cuidar de álcool e drogas na saúde mental primeiro que não é que eu concordo não é que eu respeito o SUS como ele foi desenhado e tento melhorá-lo lógico e aí quando a gente chegou lá as portas foram fechadas eu fiquei cinco anos nadando de costas e aí agora como eu falei a gente conseguiu entrar na atenção primária que é onde chegam as grávidas e nós começamos agora esse ano não, ano passado e aí nós vamos ter esse acesso aos programas de gestante também ainda não tivemos e as informações que chegam às creches então nós temos não as escolas que eu falei aqui são creches também são quatro escolas públicas municipais e duas creches os pais estão todos dentro do projeto todos Ana eu gostaria que você falasse melhor a respeito do projeto porque quando você vai implantar um trabalho desse seu tão importante numa cidade gostaria de saber como é que foi essa negociação com o prefeito né se você falou pra ele possibilidades do que você encontrar né claro que depois de um projeto pronto o prefeito que vai exatamente escolher o que ele vai querer ser implantado na cidade mas se anteriormente você já colocou pra ele algumas coisas que poderiam sobressair na cidade se já tinham um ajuste aí nas coisas que poderiam trabalhar não eu levei a proposta de uma política pra álcool e tabaco com base na ciência isso é nas medidas que funcionam no Brasil e algumas do exterior adaptadas pro Brasil mas que seria sempre um tripé isso foi uma premissa que eu não abri mão nós teremos que ter um núcleo na educação um núcleo na saúde um núcleo na assistência social na época eu fui bem atrevida e eu pedi lindas da titia um núcleo na comunicação porque eu achava que um projeto não se sustenta sem divulgar implementar fotografar e não conseguir aliás o logo que fizeram do projeto eu quase morri e depois o cartaz que fizeram pra pregar no bar eu também queria rasgar todos então eu até achei que não tinha que ter esse núcleo da comunicação porque não tava maduro eu tinha sensibilizado mas não foi o suficiente então era melhor que não tivesse agora esses três são fundamentais que passam por uma política mesmo de álcool e drogas que é prevenção tratamento e controle da oferta assistência social tratamento e educação né então isso eu ofereci pra eles no começo e eles toparam como toparam lá em Pausul e mostrei as medidas que eu ia implementar né que era isso mesmo que eu falei sensibilizar a paz fazer treinamento e visitar bares e tratar com boas práticas não tratar de qualquer jeito e de preferência tratar na atenção geral não era tratar na saúde mental que no fim eu acabei caindo na atenção geral mesmo que foi ótimo e foi assim e aí a gente começou a montar as equipes o prefeito designa as pessoas também ele fala pro secretário dessas três secretarias olha vocês são parte do projeto que eu prefeito então como eu falei começa pela vontade política que é um projeto desse tamanho senão não vai acontecer como começa na empresa como começa no hospital se o dono da boiada não botar ordem na boiada olha você pode bater na porta fazer passeata quebrar o vidro dormir na cabana que não vai mudar ele é dele o lugar é dele ah bom mas é dos cidadãos mas os nossos cidadãos brasileiros deixam acontecer uma copa com bebida dentro do estádio nós não estamos na Holanda entendeu nós não estamos em lugares politizados que tem fazem partos maravilhosos no SUS deles nós sabemos o que acontece aqui nós somos um país muito jovem carente ainda falta muita coisa a gente não sabe fazer a gente não sabe fazer então mais ou menos vocês vão estar junto durante toda a gestão toda a gestão ainda faltam dois anos o projeto é de dez anos dez para mudar comportamento falando dessa história dez anos para mudar comportamento não muda antes gente esqueça a não ser muda você teve um infarto vai morrer se você botar um cigarro na boca muda alguns meses daqui a pouco o cara está pensando que não é bem assim porque já está bom nós estamos aqui todo mundo sabe o que é dependência está certo é uma doença que abole a motivação em meses o cara está firme lá internado na UTI ele sai ele melhora ele fica bom ele fez transplante quem falou que eu não posso fumar um cigarrinho ele tem um print no cérebro já é muito difícil é um sofrimento né então dez anos e mesmo assim depois nem sei vou te responder se não deu certo Ana um minuto então só você tá bom Ana você disse que foi sorteada a cidade por que sorteada por que vocês escolheram como é que foi essa decisão porque afinal uma cidade tão pequena ou tão longe não sei não dificultou muito foi sorteio mais ou menos né porque tinha uma uma demanda de que como as prevalências principalmente do tabaco são muito maiores em cidades rurais muito maiores que a gente escolhesse uma cidade de cunho rural e também afastada de um grande centro porque senão haveria uma contaminação aí de algumas medidas que acontecem melhor nos grandes centros que tem mais recursos enfim a gente queria uma cidadezinha perdida no mundo né de cunho rural e também precisava parear com a cidade controle 300 quilômetros de distância justamente para não contaminar né então e por último também tinha um colega professor da Unifesp que sonhava pelo dia que alguém fosse para a região dele da qual onde ele nasceu fazer tem que contar tudo né a gente tem que ser transparente então ele quase que induziu que a gente fosse para essa região centro-oeste do estado ele falava não mas lá na minha cidade eu falava meu Deus do céu lá na sua cidade eu vou sortear mas aí foi assim a primeira parte foi o desejo dele que empurrou a gente para lá e depois a pesquisa mesmo o sorteio que? oi que? oi